Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas para a nossa 11ª Semana Jurídica da UAB Campinas. É um evento que nós sempre preparamos com muito carinho, né? Todos esses anos, procurando trazer os professores, os juristas, com enfoques, às vezes práticos, às vezes enfoques de assuntos do momento, mas sempre para movimentar um pouco, né? É uma referência aí muito ligada também ao meio acadêmico, para sempre provocar esse debate, essa discussão, enfim, e nós tivemos a honra, viu, Dani, falo desse jeito, em especial para essa 11ª Semana Jurídica, de contar com a ajuda da doutora Maria Daniele Rezende Toledo, que é secretária, Dani, da Comissão de Direito Tributário, que já realiza com maestria a organização do Congresso da Comissão de Tributário e nos ajudou, que pôde nos ajudar hoje a receber o professor Cássio Scarpinella. E para nós, então, realmente, assim, até um agradecimento que eu faço sempre às comissões, e hoje, né, em especial para a realização da Semana Jurídica, a você, viu, Dani, muito obrigada por essa oportunidade, para nós podermos fazer o debate aqui, a fala, né, a apresentação do professor a respeito do mandato de segurança. Pedir para que ele aguardasse aqui, para que ele fosse recebido com uma salva de palmas, né, professor Cássio Scarpinella Bueno. Eu vou passar aqui, peraí, vamos lá. Onde for, nós vamos sair também para as laterais aqui, professor, sem problema. Bom, professor Cássio Scarpinella Bueno é advogado, é livre docente, doutor e mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro Direito Processual, professor e autor de diversos livros sobre processo civil e processo tributário. Dispensa até maiores apresentações, apesar de a gente ter falado bastante da vida do senhor, né, professor? E eu gostaria também que a Maria Daniela desse as boas-vindas aqui em nome também da nossa UAB. Dani, por favor. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme ter um público tão seleto, uma diversidade. Quero agradecer principalmente aos meus colegas aqui de comissão de direito tributário, que faço na pessoa da doutora André, da doutora Kennedy, da doutora Henrique Rocha, que estão aqui conosco, e para nós é uma satisfação ter uma abertura, ter uma oportunidade, vindo já através da doutora Luciana, de nos permitir trazer assuntos que sejam necessários, que sejam bastante compreensíveis para todos, porque o mandato de segurança, além das questões envolvendo o direito tributário, também é um norte constitucional para questões de direito administrativo, inúmeras questões que podem ser aproveitadas, e ter uma pessoa como o professor Cássio aqui, para trazer a experiência, o conhecimento dele de mandato de segurança e do processo civil, num momento tão sensível como nós temos atualmente, com relação às questões de reforma tributária, reforma do processo tributário, é realmente uma oportunidade muito grande e, para nós, uma satisfação enorme. Então, eu quero agradecer, em nome de toda a OAB, de toda a nossa comunidade jurídica aqui de Campinas, a presença do senhor, que se dispôs, no meio de uma agenda tão apertada, conseguir um momento para estar conosco aqui, para tratar sobre mandato de segurança. É um prazer, uma honra ter o senhor novamente aqui, agradeço o meu nome pessoal, e, em nome de todos aí, que vão ter essa oportunidade de ouvir. Estamos só resolvendo aqui um probleminha técnico, professor, porque nós fazemos a gravação e, além disso, também projetamos aqui. É realmente muito bom poder receber o senhor aqui na sede da OAB Campinas, já veio para um congresso de tributário, já falou para a gente do sistema brasileiro, de precedentes, né, professor? Agora vai falar a respeito de um tema de sua escolha, de sua preferência, que é o mandato de segurança e, sem dúvida, né, Dani? Uma grande ferramenta, especialmente para determinados ramos do direito, mas uma ferramenta constitucional muito importante para o exercício de toda a nossa atuação, digamos assim, e da proteção de direitos para o cidadão. Nós aqui da OAB Campinas contamos com, eu acho que aí, para o registro desse momento, né, por que a gente se dedica e gosta de organizar a semana jurídica e traz esses assuntos que são, às vezes, em que podemos aprofundar ou falar de aspectos práticos? Porque a OAB Campinas, professor, ela tem alcançado números muito grandes no sentido de atuação mesmo profissional. Então, o que nos motiva, né, ter uma comunidade tão grande aqui, nós estamos chegando a 14 mil advogados inscritos, então, é, diante disso, por isso que nós nos esforçamos, porque, às vezes, nas OABs que são seccionais, o acesso a profissionais de competência tão gabaritados fica mais fácil. E a gente aqui na OAB Campinas, em razão do nosso suporte, por isso que nós nos empenhamos em trazer também pessoas de renome como professor, porque é uma chance da gente estar aqui na nossa cidade, de poder recebê-lo, da gente não ter que viajar, se deslocar, né, então, é por isso que a gente se empenha muito, pede agenda, né, Dani, e tentamos realmente realizar o evento da melhor forma. Boa noite a todos, boa noite a todas. Privilégio estar aqui mais uma vez em Campinas. De fato, no semestre passado até tive essa grande honra de estar aqui no Congresso de Tributário, né, a falar dos tais precedentes e agora na 11ª Semana Jurídica aqui do OAB de Campinas, terceira subsessão da nossa OAB São Paulo, sempre realmente uma alegria renovada contra o auditório cheio, pessoas interessadas, né, já nesse final da noite, e rivalizando hoje com uma lua, pra variar, a gente não sabe se isso é bom ou ruim, né, porque os filmes de ficção científica ou de vampiro têm umas luas lindas dessas, assim, enfim, mas vamos imaginar que seja tudo por uma coisa boa, futura, romântica até, e que então está tudo bem. Em vez de ver a lua, a gente também fica aqui resguardado, falando dos temas aqui, realmente é um tema, na minha opinião, muito interessante, o mandado de segurança. Doutora Luciana Gonçalves Freitas, presidente da subsessão, muito obrigado pela honrosa, pelo honroso convite, pela possibilidade dessa minha honrosa participação, um prazer estar aqui também sob sua presidência, né, de mesa, e meus agradecimentos também muito grandes, entusiasmados e públicos à doutora Maria Daniele Rezende de Toledo, que eu conheço lá da nossa PUC, né, filha da nossa PUC São Paulo também, me orientando lá no mestrado, e Deus queira que volte rapidamente no nosso doutorado, pelo convite, pela possibilidade, e depois tem, no final, tem até um agradecimento aí que vem, não deixa eu esquecer que tem aquela graça lá que a gente combinou, tá? E, enfim, falar, né, do mandato de segurança aqui, né, ferramenta essencial, e procurando fazer um diálogo entre teoria e prática, né, eu acho que é importante. Eu, como processualista civil, eu permito me dizer, eu acho que toda a nossa teoria, e é uma teoria pesada, né, os alunos, as alunas, o pessoal da graduação que estava aqui, que está aqui, né, prestigiando o evento, se já começou a estudar direito processual civil, sabe, né, sobretudo o processo civil no começo é muito chato, dependendo do jeito que é dado, então, chega a ser insuportável. Eu acho que, no meio do caminho, ele começa a ficar mais interessante, porque, coincidência ou não, o que começa a acontecer no meio do caminho é que o professor, a professora começa, necessariamente, olhar um pouco mais para a prática, né, como é que funciona o processo, exatamente o que faz um advogado, um juiz, um defensor, um promotor, mas a teoria, realmente, toda teoria é meio enfadonha, mas aí vai a dica, né, isso serve muito para o processo civil, mas, permita-me dizer, vale para as outras, né, e aqui eu vou tentar aplicar isso. A teoria, ela tem que ter uma finalidade, no caso do processo, é uma finalidade eminentemente prática, né, ou seja, se a nossa teoria não puder resultar num processo, como se costuma dizer, mais celere, mais efetivo, que gere os resultados esperados do sistema, certamente, há algo de errado no que a gente está fazendo. O processo não é um caminho sem volta, um processo não pode ser, né, muitas interrogações, o processo não pode ser pensado como um fim em si mesmo, né, o processo, digamos, talvez seja um mal necessário, e eu falo isso, embora muito entusiasmado, com os chamados meios alternativos de resolução de conflito, né, mas nós não temos a oferta suficiente de meios alternativos de resolução de conflitos que possam verdadeiramente absorver aquilo que vai para o judiciário. E vai para o judiciário não porque a gente goste de atormentar o judiciário, é que não tem para onde correr, né, e a começar pelos grandes litigantes, isso para mandar a segurança da Caio com uma luva, e dentre os grandes litigantes, as próprias pessoas de direito público, que parecem que fazem de propósito para não cumprir o que precisam cumprir. E aí, é o que eu digo, não tem acordo, não tem arbitragem, não tem mecanismo alternativo, e repito, por mais entusiasmo que deva haver sobre tais mecanismos alternativos, a gente se vê obrigado a ir para o judiciário. Aliás, é uma qualidade brasileira, é uma qualidade do nosso país, né, estamos aqui falando com o Brasil na República com muito orgulho, a nossa porta de acesso ao judiciário tem que estar aberta. Falar isso em outros países soa muito esquisito, mas como assim? Judiciário? Não, judiciário é uma coisa de elite, é uma coisa cara, uma coisa, você só vai lá quando você estiver assim na extrema unção, não vai antes, porque para antes tem as tais portas, as multiportas, dos mil acordos, aqui não, entendo? Não é uma crítica, é que não tem tanta porta assim, é mais fácil você encontrar o fórum do que você encontrar um mediador, um conciliador, e não adianta falar de mediação e conciliação, sim, é tudo pro bono, legal, de repente vários colegas têm condições de doar algumas horas, algum tempo, para fazer boas ações em relação à sociedade civil, mas viver de graça já é mais complicado, aliás, é por isso que o Estado historicamente se preocupa com a defensoria pública, por isso que é tão importante o convênio da advocacia com a defensoria, etc, porque todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos de um dinheirinho para comer honestamente no final do mês, etc, então é isso, então é lindo doar horas para fazer mediação e conciliação, mas eu tenho um limite de horas para doar, todos nós temos um limite de horas porque as contas estão atreladas a outros fatores e não a nossa capacidade de, então é muito isso, e o ponto de partida de tudo isso é essa grandeza teórica, mas que deve resultar numa grandeza prática vem do ponto de partida do direito positivo, que é a Constituição Federal, então não é o meu modelo de mandado de segurança, a minha cara do mandado de segurança, como você pede uma criança, como você desenharia o mandado de segurança e a criança realmente cria alguma coisa muito interessante, o negócio daquele Lego, o filme, o filme do Lego, enfim, em algum momento, quer dizer, a menininha mais jovem, ela cria um mundo tão interessante, tão sofisticado, que o pessoal da Lego já viu que tinha lá material para um segundo filme, enfim, mas não é só a imaginação, nós temos aqui condicionantes constitucionais, e graças a Deus, os nossos condicionantes constitucionais são muito abertos, isso é importante, permita-me me dirigir com muita tranquilidade, muita felicidade, aos amigos e as amigas ainda do curso de graduação, nós temos escolhas feitas pela Constituição que modelam o nosso tipo de Estado e felizmente essas escolhas incluem liberdades, democracia, república, valores muito importantes, né, e é como se dissesse, o mandado de segurança está nesse contexto, ao lado de um habeas corpus, como uma forma de garantir que a gente possa exercer essa grande liberdade nos termos da Constituição Federal. Então é por isso que é importante dizer o mandado de segurança para nós é uma realidade e é uma realidade constitucional, por isso que é tão importante extrair da Constituição Federal o que a própria Constituição Federal diz sobre o mandado de segurança, e sem medo de errar, isso é absolutamente verdadeiro para todos os campos do direito, direito positivo, né, e que bom, repito, que a nossa Constituição nos permite ver liberdade e outras, todas as garantias dessa liberdade de pensamento, de reflexão, de fala, etc e tal. Então, o que nós temos lá dentro da Constituição? Sou o mandado de segurança e eu procuro destacar isso como, eu chamo isso aqui de procedimento jurisdicional constitucionalmente diferenciado, que é um nome teórico bonito, que eu preciso também justificar o cachê, então, né, eu tenho uns nomes bonitos aí, mas, na verdade, a Constituição, ela fala, olha, é garantido o acesso à justiça e, como se ela dissesse, existem caminhos privilegiados de acesso à justiça, existem caminhos diferenciados, verdadeiros atalhos procedimentais, então, a Constituição, ela garante esse atalho específico, em alguns casos, e um desses atalhos é o mandado de segurança. Aliás, isso vale em tudo e por tudo por algo que é até mais comum na prática, que é o habeas corpus. Aliás, em termos de evolução histórica, o mandado de segurança sai, se desenvolve a partir do habeas corpus. A doutora Maria Daniela sabe que eu gosto de fazer umas comparações que querem ser didáticas. Então, se o habeas corpus fosse Adão, o mandado de segurança seria Eva. É isto. Para o direito, ele sai, é isso? Sai da costela. porque veja que coisa interessante. A Constituição Republicana, a primeira delas aqui, justamente dessa data aqui, a Constituição é de 1891, mas a República, de 15 de novembro de 1889, garantiu o habeas corpus. Era o único modelo diferenciado, acesso diferenciado à justiça de então. E garantia o habeas corpus naquela época, no seu artigo 72, parágrafo 22, falando, olha, cabe habeas corpus para defender liberdades contra o Estado. Liberdade. E a interpretação que se fazia à época e os usos práticos do habeas corpus da época, veja, final do século XIX, começo do século XX, era para qualquer tipo de ilegalidade ou de abuso de poder em relação do Estado, em relação ao particular. E isso incomoda o governo da época. Isso porque tinha acabado de começar o negócio. A gente tinha acabado só de uma monarquia que foi caso único em termos de independência americana. Fomos o único país que sai do jogo de uma monarquia para passar a uma monarquia. E, curioso, não uma monarquia de uma linhagem própria, uma monarquia da linhagem portuguesa. Tanto que, com a devida vênia de eventuais monarquistas, que, lógico, merecem mesmo o respeito republicano e democrático, mas merecem respeito, quando apareceu a vaguinha lá, o Dom Pedro I saiu fora. Faltou no respeito, foi embora, foi morrer como o Dom Pedro IV. Não bastava ser o Dom Pedro I do Brasil. Isso é muito interessante. E o imperador do Brasil, não era rei. Uma coisa meio napoleônica mesmo. Ele era imperador do Brasil, não era rei. O imperador. E vai, e a gente sabe a história, deixa aí o Dom Pedro II, meu pai até brincava com isso. Engraçado, o Dom Pedro II é muito mais velho que o Dom Pedro I, deve ter aquela barba branca. Mas no fundo, o Dom Pedro I morre muito novo mesmo. O Dom Pedro II fica aí fazendo um pouco de ciências. Foi um grande incentivador do Graham Bell. Dizem que se não fosse Dom Pedro II, o Bell não teria sido notado. E talvez a gente até hoje não tivesse telefone. É sério. Que foi graça, porque ele adorava. Ele era um grande pensador, um grande pesquisador e um mecenas. Tinha dinheiro, nosso dinheiro, vai passar. E foi isso que aconteceu. Enfim, o fato é isso. Começa a incomodar o governo da época, já republicano. Porque o que acontece? O habeas corpus viabilizava um controle rápido contra os particulares. Um controle judiciário. E veem então, imaginem isso. Hoje seria indivisível isso, mas na época era absolutamente possível, dentro da lógica do direito constitucional da época, ver uma emenda à Constituição e proíbe o habeas corpus para qualquer direito que não fosse o de locomoção. Então, a partir de 1926, muda-se o texto da Constituição de 1891 para dizer exatamente isso. Cabe habeas corpus para tutela da liberdade de locomoção. O que, porque para nós isso é absurdo, pelo que eu vou falar, hoje é uma cáusula pétrea, hoje é um direito fundamental, não há menor chance dentro da normalidade constitucional de você restringir esses instrumentos de acesso à justiça privilegiada, como o habeas corpus, como o mandato de segurança e os primos mais novos mandarem injunção, habeas data, etc. Não é possível. Naquela época era uma emenda à Constituição. O que eu preciso para emendar à Constituição? Três quintos do Congresso. Três quintos do Congresso quer mudar? Queremos mudar? Muda. Era uma questão formal e não substancial. Não havia, em 1920, a teoria dos direitos fundamentais. Veja, isso é muito antigo, faz 100 anos isso. Não tinha a Segunda Guerra, não tinha um nazismo, um fascismo crescendo na Europa, o que redunda, depois de tudo, no que leva a 1948 à Declaração do Direito dos Homens. Não tem isso. Naquela época, simplesmente emenda à Constituição. Três quintos, emenda, emendou. E restringe o habeas corpus. O lado bom é que disso, então, os democratas verdadeiros da época, advogados, inclusive, judiciário, começam a pensar, bom, não cabe mais habeas corpus, a não ser para a liberdade da locomoção, temos que pensar num mecanismo para os outros direitos. E foi assim que nasceu o mandado de segurança, que é constitucionalizado pela primeira vez em 1934, justamente na Segunda Constituição Republicana Brasileira, sai da Constituição em 1937, alguns dizem, é óbvio, porque era uma Constituição outorgada pelo então ditador Getúlio Vargas, não há dúvida, com a redemocratização do país em 1946, o mandado de segurança volta para a Constituição e, por mais paradoxal que seja, nunca mais sai. Nem na Constituição de 1967 e na emenda 1 de 1969, alguns chamam de uma nova Constituição, o mandado de segurança não saiu. Foi até dando uma restringidinha lá o AI-5, segurou um pouco os pontos, mas não saiu o mandado de segurança. Dizem que, à época, o problema não era prever o mandado de segurança. Isso é muito importante para nós. O problema não era ter a previsão constitucional do mandado de segurança. Ela encontrou um advogado corajoso o suficiente para impetrar e um juiz corajoso o suficiente para conceder. Porque eram outros tempos. E, graças a Deus, houve muito advogado muito corajoso para isso. Houve muitos juízes corajosos para isso. E a gente sabe o caminho, a partir da década de 80, o que acontece. E estamos aqui, felizmente, podendo falar com tranquilidade, sem ter um tanque lá fora nos esperando. Porque vocês ouviram o que eu falei. Para escapar, tinha que ter saído antes. Porque é isso que aconteceu em vários lugares do país. Aqui, acolá, inclusive aqui. Então, isso é interessante. É nesse sentido que eu brinco. Então, o mandado de segurança sai de dentro do habeas corpus, mas com a cara. No fundo, é a cara do habeas corpus lá. Uma linguagem textual um pouco diferente, mas é o direito de certo que é a prova pré-constituída. Sempre dialogando com a nossa... A comissão de direito tributário. Então, não é um problema mandado de segurança para fins de compensação tributária, no sentido de que é uma prova pré-constituída, ainda que mais complexa, contábil, mas se não há dúvida sobre aquilo quanto a uma existência de um crédito do contribuinte, dá para entrar, não há problema nenhum. A residualidade que está lá, a concessão fala cabe mandado de segurança se não couber habeas corpus, se não couber habeas data. É a ver com... Tem relação com esse histórico. Por quê? Se for liberdade de locomoção, o caminho certo é o habeas corpus. E a concessão de 88 traz o habeas data. Até a concessão argentina de 89 copia o habeas data. O habeas data, a gente não serve para aquilo que o Código Consumidor serve. Também pode servir, mas é uma coisa muito pequena. O habeas data, ele foi posto na concessão de 88 como uma resposta do constituinte de 88 é o SNI. Era para a gente obter informações que até hoje a gente não obteve do governo militar. E até hoje não abriram isso. Aliás, até hoje adoram manter um monte de coisa em sigilo. E é curioso que ninguém entre com o habeas data. Por quê? Porque o habeas data é natimuto. Infelizmente, logo que ele começou, o STJ já editou uma súmula muito esquisita. O habeas data não pode ser impetrado se não houver comprovação da recusa da informação pela autoridade. E veja, qual é a autoridade que vai dar um atestado dizendo que ele não vai fazer o que ele devia fazer? Isso é peculato. Ele não vai. É óbvio que não. E com isso, o habeas data caiu em desuso. A gente tem pouco habeas data na prática. Mas, se for um problema de obtenção de informação ou retificação de informação, o caminho, essa mesma ideia, privilegiado, o acesso privilegiado é o habeas data. Se não for nada disso, e a prática não é, tributário, previdenciário, administrativo, e às vezes até uma informaçãozinha, uma certidão negativa, mandado de segurança. Na dúvida, mandado de segurança. Quando for locomoção mesmo, mesmo para o advogado cível, mesmo para o estagiário cível, cabe habeas corpus. É só ter locomoção envolvida. Prisão civil por alimentos. Cabe habeas corpus. Não é muito comum na prática, mas é uma coisa do advogado, é uma coisa de estratégia. Já vi muitas vezes lá julgamento no DP1, no privado 1 do TJ de São Paulo, para tudo porque entra um habeas corpus, que tem preferência em todos os julgamentos. E às vezes depende da pressa, o advogado faz os... Em vez de entrar com a grave de instrumento que entra na fila normal, o habeas corpus é um furador de fila institucional. O mandado de segurança também é. Na verdade, de acordo com a lei, e isso tem toda essa justificativa do modelo constitucional, o mandado de segurança ele fura a fila, ele fica em segundo lugar, porque em primeiro sempre pode ter um habeas corpus. E mesmo quando começou aquela história do juiz tirar carteira de motorista, tirar passaporte para forçar pagamento, isso é, lógico, tudo isso são temas de outras palestras, ficam as dicas para décima segunda, décima terceira, décima quarta, décima X, né? fatorial, né? Semana Jurídica aqui do AB Campinas. Mas quando começou isso, alguns colegas, na prática, de forma muito inteligente, o advogado é muito criativo, por definição, né? E depois isso foi sendo lapidado, tal, mas começaram a entrar habeas corpus contra decisões do juiz que tiravam passaporte, que tiravam carteira de motorista, porque de alguma forma afeta a liberdade da locomoção. Isso chegou no STJ, o STJ de alguma forma pacificou, dizendo, ó, carteira de motorista não tem nada a ver com o aberto de corpus, porque você pode ir a pé, de bicicleta, de Uber, de táxi, no transporte coletivo. Ou simplesmente guia, sem carteira, e vamos torcer para o guarda não parar. Em tese, você pode guiar, embora de maneira irregular. Não está proibido de guiar nesse sentido, entende? É irregular, mas você está guiando. Você vai sofrer uma outra consequência ou outra história? Agora, passaporte? Não, passaporte é complicado, esse negócio não poder sair do país. É complicado. Tanto que outro dia, o Migalhas, lá até esses, né, portais, eu vi no Migalhas, certamente os outros também, grandes portais jurídicos, informaram que um casal, saindo agora para a Zé Europa, provavelmente eles estavam indo lá ver as Olimpíadas, lá em Paris, né, com muitas e muitas dívidas, inclusive empregados domésticos, foram lá mostrar o passaporte. Aí o juiz, na minha opinião, muito inteligente, não tirou o passaporte. Ele falou que de lá não passava. E a Polícia Federal adora isso, maravilhoso, gente. Que dia chato aqui em Viracopos, não sei se foi em Viracopos. Hoje está chato, não tem nada demais. Nossa, quando bateu o passaporte, veio a ordem, né, estava lá no sistema, falou que beleza, ganhei a viagem. Daqui vocês não passam, vocês podem ir para trás, para afinar por quê? Vocês estão devendo, o juiz não deixa. Veja, se está certo ou errado é uma questão muito sofisticada, muito interessante. Até onde vão os limites dos atos atípicos executivos? Mas objetivamente, esses caras não foram para a Europa naquele dia. E o advogado deles tem um serviço bom para fazer, depende, um habeas corpus, na urgência, no plantão judiciário. A advocacia agradece também, pelo menos do devedor, não sei se o advogado do credor na época. É interessante. Então, para dizer isso, essa residualidade é super importante. Aí vem a ideia de ilegalidade, o abuso de poder. Aqui eu sempre digo, é o mandado de segurança e, mais amplamente, o processo civil dialogando com o direito material. quem vai dizer o que é ilegalidade e o abuso de poder é o direito tributário, é o direito previdenciário, é o direito constitucional, é o direito administrativo. Quem vai dizer, e esse é um tema maravilhoso para nós, como nós temos uma jurisdição una, nós não temos uma chamada jurisdição administrativa de verdade, temos processo administrativo, temos tribunal administrativo, mas existe sempre a possibilidade da revisibilidade do judiciário de tudo aquilo que se decide no âmbito administrativo, por definição. É diferente do sistema europeu, é diferente do sistema que vigora na maior parte dos países mesmo, da América do Sul, da América Central. Nós temos uma jurisdição que aceita a revisibilidade de atos administrativos. Então, mesmo temas como a discricionariedade administrativa, a reinterpretação de conceitos vagos e indeterminados pelo direito público e até mesmo o controle jurisdicional de políticas públicas é bem aceito pelo Poder Judiciário. Então, para dar um exemplo muito comum na nossa prática, é a judicialização da saúde. Sobre saber, eu posso pedir o mandado de segurança, é um importantíssimo mecanismo para isso, pedir, entrar com o mandado de segurança para pedir que o Estado, o município, o Estado, a União, que seja, outra discussão, mas pode me dar um remédio não avalizado pela Anvisa? Isso, no fundo, é uma questão ampla, importante, de controle de política pública e que mostra muito com a devida vênia a ineficiência do Estado brasileiro, a lerdeza, a lentidão, a defasagem científica em relação às caem, às coisas, mas a gravidade está lá. Mas é isso, é isso, é garantido, eu não sei calcular exatamente, cuidado, cai. Ontem mesmo, em algum desses, andando na rua, o celular do cara cai na rua, aquela reação de você pegar o celular, perigo, eu fiquei pensando que ele conseguiu pegar, mas já pensou numa dessa, passa um carro, passa uma coisa, é um perigo, enfim, aí deu certo lá, aqui não era o caso. Então, o que é legalidade, o que é o poder? Consulte o administrativista, consulte o tributarista, consulte o previdencialista, consulte o constitucionalista, e a gente tende sim a ter uma abrangência maior, né, o que, repito, é mais complicada em outros sistemas jurídicos. De novo, aí eu volto lá, aqui por outras razões, mas o nosso sistema de acesso à justiça é um sistema de portas abertas, porque não tem muito para onde correr. Até porque se eu protocolar algum recurso lá na Anvisa, vai demorar quantas décadas para ser resolvido. Aí o remédio que eu estou pedindo, já vai estar defasado 15 vezes, porque hoje, infelizmente, os nossos vírus, né, estão também cada vez mais rápidos, etc e tal, né, então é importante isso. Então, essa é a questão, e uma característica que também está presente no habeas corpus, e não é por acaso que ela aparece aqui, repito, o texto constitucional é diferente, mas a ideia é a mesma, mandado de segurança para nós é para controlar atos praticados por pessoas de direito público, ou seja, não cabe mandado de segurança entre particulares, caberão e cabem outros vários mecanismos, super importantes, lindos e maravilhosos, mas não cabe mandado de segurança. o mandado de segurança para nós é, desde a origem, um mecanismo diferenciado, esse procedimento constitucional diferenciado para controlar o Estado, o Estado em todas as suas facetas, ou seja, União, Estado mesmo, Estado membro, municípios, Distrito Federal, autarquias, fundações públicas, e até em algumas condições, empresas públicas, sociedades mistas, e, de alguma forma, tudo aquilo que envolve dinheiro público, aquilo que tem a ver com o dinheiro público. Então, em tese, você pode até conceber um mandado de segurança em relação a um determinado arranjo onde há investimento de dinheiro público. É como se dissesse, o controle de aplicação daquele dinheiro público é de direito público. Então, tem tribunal de contas, tem ação popular, tem ação de improbidade, e, dependendo da situação, vai caber mandado de segurança também. E uma outra coisa que é muito clara na Constituição, muito pouco usada na prática, por N razões, mas que está dentro desse modelo constitucional do mandado de segurança é o mandado de segurança coletivo. Aqui também, décima quarta semana jurídica de Campinas, da UAB Campinas, com certeza, ação coletiva, acesso coletivo à justiça. Porque é muito claro, na Constituição Brasileira, ora, por indicações implícitas, ora, de maneira explícita, que é o que acontece aqui, no artigo 5º, inciso 70, esse acesso coletivo à justiça é garantido. Porque se percebeu, por várias razões, por várias fundamentações, que muitas vezes, ou não há interesse concreto, não vale a pena um indivíduo, um pequeno grupo de indivíduos, entrar em juízo, e, então, um grupo, um representante de um grupo, entra em juízo, ou, às vezes, porque não é claro saber exatamente quem é que está sendo afetado, para falar aqui do corte do mandato de segurança, por aquela ilegalidade ou abuso de poder. Às vezes, é um interesse difuso. Aquela situação, quem pertence ao interesse difuso? Bom, todos nós. Bom, todos nós vamos entrar em juízo? Não. Precisamos organizar. Então, a própria Constituição elege determinadas entidades com essa possibilidade, com essa legitimidade, de entrar em juízo. Então, partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, entidades de classe, sindicatos, a OAB, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados, e eu digo, sem medo de errar, também as subseções têm uma vocação para o processo coletivo, e aqui, também para um MS coletivo, absurdo. E não é incomum que as OABs, sobretudo a federal e as estaduais, entrem com ações coletivas. Por exemplo, a OAB de São Paulo, estadual, a seccional de São Paulo, entrou outro dia com o Madin, no TJ de São Paulo, para questionar, ao meu ver, de maneira absolutamente pertinente, a nova sistemática de custas judiciais, especificamente a questão do adiantamento do pagamento para cumprimento de sentença, que é a questão tributária. Até depois, o IASP interveio como amigo escuro, eu tive a oportunidade de elaborar um parecer pro bono para o IASP e sugerir à diretoria do IASP que acatou a sugestão de se viabilizar um parecer tributário, analisando a questão do ponto de vista tributário, dizendo que é confisco, que foi um aumento de 100% de alíquota. Confisco. É isso. Ao meu ver, já mata. Basta esse argumento. Data V, toda a elucubração teórica, processual, principiológica, mas escuta, custava um, agora custa dois, é confisco. Você não aumenta tributo da noite por dia de 100%. Não pode. A condição não permite. Isso é direito fundamental do contribuinte. Não precisa de leizinha. Você não é uma condição. Simples assim. Pelo menos os grandes teóricos dizem isso. E eu tive o privilégio de estudar com esses grandes teóricos, Geraldo Talib, Barroca Arras. É isso. Amor. A UAB tem essa vocação. A ação direta de inconstitucionalidade não é ação coletiva, mas quem falou que não é? É óbvio que é a ação coletiva. É um por todos. É isso, é ação coletiva. Não se deixe de levar por esse papo, hein? Não é ação coletiva, não é bem assim, não aplica o CPC, é processo objetivo. Cuidado com isso. Porque isso é uma forma, infelizmente, muito bem pensada por muitos de alijar a verdadeira participação da sociedade civil. Então, é importante falar que é uma ação coletiva, lógico, com uma lógica própria, diferenciada, etc. Mas continua sendo a ação coletiva. E a UAB seccional pode, eu digo, no que diz respeito a um interesse municipal ou local de Campinas, a UAB Campinas tem essa legitimidade. Mas não duvida disso. Ou dar as mãos para as subseções próximas de Campinas e entrar para aquilo que diz respeito a Campinas e região. É evidente, porque aí são as pertinências temáticas. Como é a lei de custas estadual, não há dúvida que seja a UAB São Paulo, a seção de São Paulo. E quando é problema da lei federal, não há dúvida que o Conselho Federal da Ordem representa. Mais ou menos o Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. É um raciocínio. Aliás, no nível constitucional, MP, Advocacia, Defensoria e mesmo a Magistratura estão todos no mesmo local, no sentido, mesmo nível hierárquico. Não há hierarquia entre eles, no mesmo nível. Porque são todos, cada um ao seu modo, cada um com a sua vocação, os seus munos, funções essenciais à administração, à justiça. Então, essa é a vocação, não há dúvida de que é. E aí, indo para frente, para que serve o mandato de segurança? Bom, como eu disse, o mandato de segurança serve para tudo que não seja liberdade à locomoção e liberdade e direito à informação. Porque o habeas corpus, o habeas data, respectivamente, tem essa vocação. Desde que eu tenha direito de crise certo para facilitar a vida, podemos debater ao final, não há problema, prova pré-constituída. Com uma observação, o que é prova pré-constituída no século XXI? é muito mais do que um pedaço de papel. Porque, historicamente, isso era um papelzinho. Hoje é filmagem, hoje é vídeo, hoje é áudio, hoje é rede social, hoje é tudo que eu, com um ato anotarial, é tudo que eu consigo levar com a minha petição inicial para o juiz. E no âmbito do processo eletrônico, se eu conseguir fazer download de vídeo, é realmente ao vivo. Porque é aquela história, dificilmente o fiscal vai me dar um recibo da corrupção, né? Mas o fiscal resolveu não ler, que aqui estava escrito, sorria, você está sendo filmado. E aí eu firmei em um achaque. E ele, como eu estava avisando, inclusive, que eu estava filmando, ele desdenhou daquilo, porque desdenha, não está filmando nada. Está cheio de casos assim, aparece no jornal, é impressionante. A arrogância de certos sujeitos humanos, mas que merecem o nosso respeito, são acusados, devido ao processo, lógico, os advogados de defesa, que eu digam, os criminalistas, não, tem respeito, mas tem, óbvio, tem, ser humano, mas falhou, falhou. Estamos falando de direito humano, estamos falando de direito divino, vai cair um raio, depois não sei, não nos diz respeito, é outro tipo de justiça. Alguns dizem que nem tem devido processo, mas é outra discussão. Aqui tem, para o bem ou para o mal. E é isso, eu consigo juntar isso. O cara, realmente, lá, pediu um por fora, sabe como é que é, doutor, todo mundo ganha, aqueles papos furados, e eu filmei tudo. Se não é prova pré-constituída, é outra história. E mesmo, para quem queira dizer, desculpa, Cássio, mas é uma gravação ilícita, houve uma montagem, e quaisquer críticas que a gente possa fazer a esta prova pré-constituída, ela continua sendo prova pré-constituída. Então, a gente vai discutir a posteriori, qual é o valor que o juiz vai dar para aquela prova. Se ele vai até admitir a prova, mas se é a posteriori, não é a priori. Ou seja, em termos de admissibilidade do mandato de segurança, particularmente, não veria mesmo, e não vejo, problema nenhum. O mandato de segurança tem essa vocação, ser preventivo e repressivo. Aqui ele está de mãos dadas, lá, com a conção, quando ela diz, lá no artigo 535, que nenhuma lei não pode excluir do poder judiciar lesão ou ameaça a direito. Então, quando historicamente se fala em mandato de segurança preventivo, é sentar com o mandato de segurança para evitar um dano. Até porque o mandato de segurança... Eu digo até, e a Roberta vai ficar feliz com isso, mas a Roberta é uma colega da Maria Daniela, uma orientanda lá da PUC, hoje já mestre pela PUC, mas colega dela, contemporânea do curso de mestrado, grande advogada, tributarista também, que defendeu essa linha que a mim me agrada bastante, mas o mandato de segurança pode até trazer indenização, mas o foco dele não é a indenização. Ela estava focando no direito tributário, então a repetição do indébito. A ideia é eu não pagar o tributo, não fecharem a minha loja, não impedirem importação, não me desclassificarem do concurso público, antes do mal maior acontecer. Ou ele pode ser repressivo, bom ou mal já aconteceu, tira, fechou a loja, reabre a loja. Eu paguei o tributo, devolvo o tributo. Me tiraram do concurso, me devolvem para o concurso. Me tiraram da licitação, me põem na licitação, abrem o meu envelope, etc. Então, é essa a ideia. E até mesmo o mandato de segurança, hoje ele é pouco usual no âmbito civil. É pouco comum no penal, porque o habeas corpus é muito abrangente, porque é sempre direto em... ...trabalhista. Ainda é no mandato de segurança, o mandato de segurança contra o ato do juiz, contra o ato jurisdicional típico. Em vez do recurso, até porque não tem recurso previsto, a CLT realmente tem menos recursos no dia a dia, o advogado trabalhista está acostumado a entrar com o mandato de segurança contra algumas decisões, contra o ato de juiz, porque não cabe agravo de instrumento contra eliminar, impeta o mandato de segurança. E é super bem aceito, não tem problema nenhum. Aí vamos discutir se é manter a eliminar, não manter a eliminar. No juizado especial, que em rigor não cabe recurso. A prática forense flexibilizou isso bastante, mas para aqueles que acham que não cabe mesmo recurso contra a interlocutória no juizado especial, contra as decisões incidentais proferidas no juizado especial, cabe o mandato de segurança. Em São Paulo flexibilizaram isso para caber o agravo de instrumento, que é uma loucura, sistematicamente falando, é algo insustentável com a devida venda. Mas é uma coisa forense, é uma questão consuetudinária, que todo mundo acha que está bom assim, então está bom. Mas, repito, se a gente for levar a ferro e fogo que a lei fala, não cabe recurso, mas você tem uma decisão que te causa um prejuízo imediato, então cabe o mandato de segurança. Então, essa lógica de mandato de segurança, como uma técnica processual, que comata a lacuna da ineficiência recursal, ela é muito forte. E, lógico, em certos momentos históricos, ou em certos nichos, sobretudo no trabalho, e de alguma forma no juizado, ainda em alguns estados, desempenha um papel muito grande. Nota de rodapé, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, já está um pouquinho mais avançado, mesmo no curso de graduação, quando veio o Código de Processo de 2015, reduziu o número dos agravos de instrumento, o código realmente sugere isso, textualmente sugere, lá no artigo 1015, já acendeu a luz amarela do mandato de segurança contra o Tribunal Judicial. Algo do tipo, se não vai caber agravo, vai caber mandato de segurança. É como se dissesse, bem prático, vamos por bem ou por mal, vamos levar a decisão para o Tribunal. Porque esse negócio de decisão única, sem recurso imediato, é algo que, para nós brasileiros, do processo civil, é incomum. É incomum. É o nosso sistema, certo ou errado, bom ou mal, é o que a gente está bastante acostumado. Então é interessante. E não confundam isso só com um ato jurisdicional atípico. Porque o presidente do tribunal, o diretor do fórum, ele também administra o tribunal. que faz compra, faz concurso público, faz exame, tem política pública de inclusão de mulheres na segunda instância, houve mandado de segurança. Lá não é o mandado de segurança contra ato típico, é praticado pelo desembargador, é praticado pelo TJ, mas é um ato administrativo. Lá ele está administrando o tribunal, aplicando uma diretriz do CNJ, que manda represar o merecimento de homens para que haja mais participação feminina nos tribunais. O tribunal de São Paulo, como sempre, foi o primeirão a fazer. E é óbvio que gerou uma certa inquietação a ponto de se entrar com o mandado de segurança que vai ser julgado pelo próprio TJ, pela Corte Especial do TJ, desafiando, contrastando o ato do presidente do TJ. É um ato administrativo, de gestão do tribunal, dentro de uma política pública de inclusão, de uma maior participação feminina no quadro de desembargadoras. É isso. Sem entrar no método, podemos entrar depois, não há problema nenhum. Mas é isso. Depois deu tudo certo e a vida segue, etc. Até porque o nosso tribunal é grande, 360, bastante espaço. Mas, realmente, estatisticamente, hoje tem bem menos mulher do que teria. Na primeira instância, dizem que já inverteu. Já tem mais mulher do que homem na primeira instância. Isso é bacana. E é uma coisa para nós absolutamente natural. Hoje se discute, até hoje, a doutora Luciana é presidenta ou presidente se discute. Hoje já é mais fácil. Mas na época que a primeira presidente falou que quer ser presidenta, opa, assim como a primeira ministra do Supremo, quando você foi obrigado, porque daí é muito claro que é ministro, ministra. Gerou, opa, é ministra mesmo? Que coisa estranha. Sou esquisito. Sim, mas hoje não há dúvida. Ministra, várias ministras, insuficientes também. Diga-se de passagem, insuficientes também. Críticas, as últimas escolhas, também por isso, com o meu apoio, sem nenhuma vergonha, nenhum problema com quem está, mas eu teria posto, com certeza, mulheres nas últimas horas, sobretudo na aposentadoria de mulheres. Não haveria problema nenhum e não faltavam grandes escolhas Brasil afora. Se eu for olhar para a minha PUC de São Paulo, eu teria uma lista de umas 12 lá, mas mesmo olhando fora, teria muito mais do que 12, ou seja, teríamos muitas boas dúvidas, mas enfim, repito, hoje não é um problema, não é uma inquietação interessante. E o mandato de segurança está se prestando a isso, para uma política afirmativa via mandato de segurança. até uma discussão bonita nesse caso, e que ao meu ver foi bem usada pelo TJ, porque aí foi réu, e ao meu ver, não foi meu ato, eu só pus o ato em prática, o ato é do CNJ, quer dizer, quem estabeleceu a política pública é o CNJ, você vai brigar com o CNJ, eu não tenho nada a ver com isso, eu só implementei, quer dizer, o ato mesmo, a diretriz não é minha, é deles, belo argumento, belo argumento que na prática, às vezes, dá uma ilegitimidade dos réus, e olhando os sujeitos processuais, quem pode enfrentar mandato de segurança? Todo mundo. Tinha um professor de química no ensino médio, no meu tempo não chamava ensino médio, chamava taça simples, colegial e sunday, esse era o colegial, o ensino médio atual, e eu não me lembro nada de química, nada, mas eu me lembro quando ele falava everybody e every cabra, ele falava disso, vocês veem que coisa idiota, eu devia lembrar um pouquinho da tabela periódica, o que é a tabela periódica, eu sou capaz de recitar para vocês o que eu sabia, hoje mudou muito, hoje tem novos elementos, mas naquela época eu sabia, mas não sabia para que servia nenhum elemento, não sabia nada, não sabia nem para que servia, não sei ainda a tabela periódica, mas decorei, mandaram decorar, como é ruim o ensino assim, e lembro disso, as piadas, essas todo mundo se lembra, inclusive essas, só vão lá, o cara falou deve, pode, e every cabra pode impetrar o mandado de segurança, é alguém, por isso até que na prática até entes despersonalizados tem legitimidade para fins de mandado de segurança, a câmara do congresso, a câmara da mesa, é bacana, isso é uma licença poética, para falar como o mandado de segurança é forte, lógico, o mandado de segurança coletivo, já falamos, e casos, que às vezes a gente, quando está estudando processo civil, a gente fala, tem uma figura aqui no processo chamada substituição processual, ou legitimação extraordinária, é mais ou menos a mesma coisa, para que fica sendo, não há problema, e é aquela situação em que alguém, em nome próprio, vai defender direito alheio, e isso depende de previsão legislativa, tal, 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 e os exemplos são muito poucos, e no mandado de segurança, veja uma lei muito curta, tem dois exemplos, mas dois exemplos muito pouco utilizados na prática, que são esses dois artigos aí, um deles, na minha opinião, cai como uma luva para a substituição tributária, que é um problema, saber quem entra com o mandado de segurança para discutir a ização tributária quando há substituição tributária, porque quem paga é o contribuinte de direito, é o contribuinte de fato, quem sofre o prejuízo, é o último da cadeia, é o do meio da cadeia, é o do início da cadeia, isso é um problema no tributário, os tributaristas aqui presentes, aqui representados pela nossa querida doutora Maria Daniela, eles nem toledo, mesmo sabem, isso resolve o mandado de segurança, qualquer um, qualquer um, você está envolvido aí? Qualquer um, concurso público, qualquer um, lista tríplice para tribunal, qualquer um, é o que está escrito lá, se o ato desrespeita a qualquer um, qualquer um pode entrar, aliás, tem exemplos bonitos na jurisprudência do Supremo em relação à composição de lista tríplice, em outras épocas, graças a Deus, isso é muito pouco comum, mas graças a Deus, para nós, é algo absolutamente incomum, felizmente, de você ter uma lista tríplice que de repente aparece um quarto, sabe? O primo, o amigo, o político local, que entra por fora na lista, que é o AB falou, que o MP fez, entra um outro lá, tirando um lugarzinho, bom, quem é que pode impetrar? Só o preterido? Não, qualquer um, isso tem a ver, direito difuso, a quem pertence, a probidade administrativa, a quem pertence, a moralidade, a quem pertence à composição do tribunal, à sociedade civil brasileira. É como se fosse uma ação popular. Ah, mas o Supremo diz que mandado de segurança não é substitutivo de ação popular. Quando a vida venda é numa outra época, com uma outra razão, você não está querendo pedir o dinheiro, não precisa ter lesão ao erário, lesão patrimonial, basta uma lesão moral, é isso, a moralidade administrativa. Então, vamos compor a lista de forma decente, etc, etc. Então, o estudo está bonitinho, desde a primeira lei que regulou o mandato de segurança no Brasil, que foi a de 1936. Até quando eu filmei aquele videozinho para a OAB, não sei se viralizou, acho que não, mas foi divertido. Eu filmei falando, eu estou aqui na minha biblioteca, eu tentei lá pegar porque eu estava sozinho, estava rouco, estava dodói aquele dia, mas foi legal. Enfim, não estava super rouco, eu estou meio rouco ainda, mas não é nada, não é doença, é só rouquidão mesmo, eu juro, senão não seria, falta de respeito com tudo, imagina. E depois de tudo que a gente passou, a gente tem que ter muito mais respeito do que já tinha. Então, é só rouquidão mesmo, mas naquela época eu estava lá, eu tenho o orgulho de ter uma belíssima biblioteca no mandato de segurança. Pode ser que não, mas dos clássicos, todos, e alguns, todas as edições. Então, é uma delícia, eu gosto disso, ficar olhando, comparando, nossa, isso aqui já estava lá, que lei avançada, já estava prevista desde 1936, por exemplo, que é esses dois dispositivos com alguma modificação de texto, já estavam lá. E aí vem, quem que é réu do mandato de segurança? Essa é uma discussão também que é eterna. Eu diria, sem medo, olhando a lei de hoje, quem é réu do mandato de segurança? É a autoridade coatora? E a pessoa jurídica de direito público a que ela pertence? Então, é aquela história, e aí falo, se me permitem, para os graduandos, sobretudo, toda pessoa jurídica tem que estar representada por alguém, não é isso? Quer dizer, quem é a empresa, quem é a OAB, quem que é a fundação, quem que é o Estado? Tem lá as pessoas que por constituição, por lei, por estatuto, por contrato, dizem. Então, aqui a OAB de Campinas é personificada hoje na pessoa da sua presidente, é a doutora Luciana. O Estado de São Paulo hoje é personificado na pessoa do seu governador, Tarcísio. A União, a República Federativa do Brasil, a União, é representada na pessoa do seu presidente, Luiz Inácio Lula, etc. E era antes um, sei lá quem vai ser depois, os prefeitos vão mudar no final do ano, podem ser que sejam releitos ou não, essas coisas. Pessoa jurídica, quem que é o diretor, quem que é o presidente? Não, não. São dois diretores. É porque o estatuto, o contrato, são dois. São dois. Quem são os dois? É diretor, é presidente, é administrador, é o irmão, é a irmã. De acordo com o estatuto. E assim vai. Então, para a pessoa de direito público, para o mandado de segurança, há uma exceção a essa regra. Não é sempre o prefeito, o governador, o presidente, o chefão, mas é quem pratica o ato concreto. Ou pelo menos, aí que está. Quem manda praticar. Aí só precisa distinguir quem manda e quem executa, que é o que o TJ usou aqui, um belíssimo argumento, belo, complexo. Mas para facilitar a vida, não é então o prefeito, pode ser o secretário, pode ser o diretor, pode ser o fiscal. porque o fiscal tem a possibilidade de ex-oficio dentro da competência dele ir lá e voltar uma empresa porque não está recolhendo tributo devidamente. É certo que há uma série de hierarquias desse fiscal até chegar lá no prefeito, na estrutura municipal. Mas a autoridade, para aquele mandado de segurança, é o fiscal. Por quê? Porque o ato sai dele. Pegando um exemplo bem simples. Mas vai dizer a lei, não é só o fiscal, é também o município. Porque é uma opção que a lei faz de acordo com esses dispositivos. Então, para quem gosta de processualeza avançada, você tem o português, o juridiquês, e dentro do juridiquês, que é o gênero, você tem os vários subdialetos. E nós estamos falando de processo, portanto, processualeza. Depois eu posso falar mal da linguagem simples proposta pelo TJ de São Paulo com a devida venda. Veja, uma coisa é a linguagem acessível quando eu estou falando com o cliente, quando eu estou falando com a pessoa do povo, quando eu estou falando com o juiz, não. E quando o juiz está falando comigo, não. Então, se ele falar ali dos consórcios passivos necessários, eu tenho que saber o que é. E quando eu falar isso para o juiz, ele tem que saber o que é. Porque disso decorre um mundo de consequências com três palavrinhas. Agora, quando eu for explicar isso para um aluno de graduação com muito gosto, eu tenho orgulho de ser professor de graduação, a maior parte do tempo. Quando eu explicar isso para uma pessoa do dia a dia, quando estiver dando uma entrevista, enfim, fazendo o meu papel dentro da sociedade divulgar o direito, eu vou explicar que um litro consórcio passivo necessário são situações em que eu tenho que ter mais de um réu num mesmo processo por obrigação legal ou por uma situação de fato que obriga que as pessoas estejam lá. E, lógico, dá para ser bem mais fácil do que isso, mas eu acho que é o suficiente. Então, aqui a lei obriga que eu tenha pelo menos dois réus no mandato de segurança, a tal da autoridade quatora, que é quem pratica o ato e vincula a entidade e a própria entidade. E ainda eu posso ter outro litro de consorte, ou seja, outro réu, um terceiro, pelo menos, que é o beneficiário do ato que eu quero anular. Então, o primeiro colocado no concurso, eu acho que foi ilícito, foi errado, ele não podia ter ganhado porque a nota de execução daquele licitante, vou pegar o exemplo das Olimpíadas, a Romena entra com o mandato de segurança contra os jurados porque, na opinião dela, houve uma indevida revisão de nota para a terceira colocada. Ela quer tirar a medalha da terceira. A terceira, ela é desconsorte. Os jurados, o comitê olímpico, que é a entidade, e a terceira, que é a beneficiária da medalha, que vai ficar sem, ela é desconsorte, porque ela tem também o direito de se manifestar. Coisa que não houve no comitê olímpico. Ninguém perguntou para ela o que ela achava. Então, em termos de direito brasileiro, o processo é nulo. Vender isso, será que venda, compra isso, no âmbito, né, o limpo. Depois a Romena parece que ficou meio chateada. Não, vamos dividir a medalha. Pofa, isso aqui é metal, não quebra, não se divide medalha. Se tem uma, não tem. Ah, faz mais uma medalha. Pois é, aqui não ajudou. Não tem dois terceiros lugares. Aqui é ginástica artística. E você ganha por um décimo ou perde, mas graça, por um décimo. Tá bom, simples assim. Ainda bem que não, 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 não miraram na, número um, na nossa, na nossa grande ginasta, que foi medalha de ouro e tal. Então, é isso, o beneficiário do ato é também de desconsorte. O que é de desconsorte mesmo? Pluralidade de réus. Quando, repito, por força de lei ou por essa situação, você tem que envolver mais de uma pessoa, ou como autor, ou aqui, que é o que nos interessa como réu. Além disso, né, que eu digo, a autoridade com a atora é importante para a fixação de competência, para uma série de questões e tem que ter advogado. O advogado entra no mandato de segurança. Tanto que tem uma coisa esquisita na lei, que é isso, permitindo a legitimidade, prevendo a legitimidade para a autoridade com a atora recorrer. Até aí tudo bem, ela é ré, ela pode recorrer. mesmo que ela não fosse ré, ela fosse terceira interveniente, pode recorrer. Mas precisa de advogado? Precisa de advogado. É óbvio que precisa de advogado. Aí você fala isso para você, quer ser simpático com a AB. Na casa de advogados, você vai falar bem de advogados. Não, minha mãe me educou, graças a Deus, dessa forma, mas não é por isso. Não é uma questão de educação. Aí que está. Não é minha opção, pessoal, ser educado. Na casa que também me recebe com tanta frequência, mas é tirar da condição o que ela exige. O advogado é função essencial à administração da justiça. Você vai postular em juízo, você precisa de um carinha técnico, esse carinha é chamado advogado, que faz as coisas. Ah, não tem dinheiro para pagar advogado. Aí isso é outro problema. Então, defensor público. Não tem defensor. Então, advogado, conveniado com a defensoria. Aí você vem na OAB e vai ter um colega que vai fazer esse serviço. E ponto. Resolveu o problema. Se o teu problema era o dinheiro, está resolvido. Você não pode ir tirando o advogado. Se entendia que sim, porque a lei sugere isso. Entrou-se até com uma adinha, essa 4403, e prevaleceu no Supremo. Não, precisa de advogado, sim. Agora, quem vai pagar o advogado da autoridade coatora não é problema nosso. Isso é outra história. E aí, uma licença poética. Em geral, a advocacia pública advoga para a autoridade coatora também. Permito-me dizer o devido respeito dos eminentes colegas da advocacia pública. Não pode. O advogado público não está lá para advogar nem para o prefeito, pessoa física. Está lá para advogar para o município, para o Estado, para a União. E, de novo, como é que o prefeito vai pagar? Eu não sei. Não sei. Isso é outro problema. E se for um problema, defensoria, convênio ou justiça gratuita. Entra na louca lá, eu quero justiça gratuita. E aí, o juiz vai deferir, o indeferir, como ele faz para os pobres mortais que somos nós, olhando a rede social. Não, não. Enquanto você postar esses vinhos aqui, eu vou indeferir. Estou pedindo, fofo. Não, mas esse vinho aí não era meu. Eu só postei, toma, né? Aí cai a máscara da rede social. Eu nem sei o que é isso. Falaram que era bacana, eu tirei uma foto segurando a garrafa. É, mas até prova em contrário, a presunção é que você estava tomando um vinho de mil e quinhentos reais essa garrafa. E o juiz, né? E era bom, pelo menos, na Gran Sabeia. Vale a pena? É custo-benefício? Não, com certeza, não deve ser um bom custo-benefício. Mas, enfim, você pode ficar bêbado por algo muito mais barato que isso. É isso que eu quero dizer. Se o problema é, você pode esquecer da vida por algo muito mais barato. O Oxô, tem Oxô aqui, não. Lá em São Paulo, cada 15 metros tem um Oxô. Lá vem uma cervejinha, rapidinho, não precisa tomar um vinho tão sofisticado, não. Aí vai. Na PUC, lá abriu uns três Oxô já. Nunca ganha tanto dinheiro. Eu acho que no México inteiro eles não faturam tanto quanto eles faturam no entorno das faculdades, no caso da nossa PUC. O Ministério Público intervém no mandado de segurança. Por ser mandado de segurança. A lei obriga a intervenção. Que nem em caso de menor de idade. Tem que intervir. Ah, mas o Ministério Público no dia a dia, bem na prática, diz que não precisa intervir, dependendo do tipo de direito, não justifica intervenção, etc. Tá cheio. Tributário, então, tem até ato do Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que os procuradores da República, o Ministério Público Federal, não precisa intervir em um mandado de segurança tributário. Data máxima vênia. Eu sou fã do Ministério Público, eu adoro todas as funções essenciais da administração da justiça. Igual. Porque eu sou obrigado. É isso porque a Constituição nos manda tratar todos iguais. Então não é um problema nenhum. Mas tá errado isso. não, não. A lei mandou. Mas a lei não pode... Pode, a lei pode. A lei é inconstitucional. Não é inconstitucional. Porque, veja, por definição, o que eu tenho dentro do mandado de segurança é indisponível. Por definição. Porque é direito público. E pagar tributo é indisponível. Em rigor, não pagar tributo no Brasil é crime. É crime tipificado. Se o cara vai na cadeia, na prática, não é outro, mas é crime. É indisponível. Aliás, a lógica tributária, qualquer conceito de tributo envolve o que diz o Código Tributário Nacional a respeito. É uma contraprestação financeira compulsória. Se eu não pago tributo, o que faz? O Estado, o Físico, inscreve em dívida ativa e cobra, sem pedir a minha opinião sobre isso. Na verdade, até tem um contraditório prévio, mas não é minha opinião. Se o Estado entender que o tributo é devido, vai cobrar. Contra. A minha vontade é chamar de execução fiscal. Então, data máxima vênia, dizer que o MP pode escolher o mandato de segurança que vai entrar ou não é, com o devido respeito, indevido. Indevido. Tem que entrar. E a lei, em vez de enfrentar o problema de frente, fez aquele negócio assim, manda para o MP. Tem cinco dias para se manifestar. Se o MP não falar nada, tudo bem. Só que daí você perdeu cinco dias. Isso é importante, cinco dias. Porque, às vezes, para o advogado, cinco dias, que beleza, não vou precisar trabalhar no final de semana, embora os dias sejam úteis, me parece. Mas, objetivamente falando, a gente tem que pensar. Numa casa de advocacia, numa cena jurídica, é mais fácil ainda. O advogado é a função essencial. Quem é que está sofrendo? Não é o advogado. Nem o estagiário. Não tem brincadeira aqui. É a parte. Quem está angustiado por esses cinco dias a mais, é a parte. É a parte. A gente trabalha para a parte. O juiz trabalha para a parte. O MP trabalha para aquilo. Para o dilema. Ou para o difuso. O que é mais angustiante ainda. Fica toda uma população local, ou quiçá nacional, esperando na expectativa, sai ou não sai. Isso é angustiante. Então, se é para não ir, não vai de uma vez. Mas tem que mudar a lei. A lei diz que tem que ir. E a lei, na minha humilde opinião, não é muito, pelo contrário, inconstitucional. Aí você discute outras intervenções de terceiro. Outra discussão. Mas eu trago aqui um carinha que eu gosto muito e que o Código de Processo Civil trabalha com ele. O Amicus Curi. Que é um cara que dá palpite. O Amicus Curi é um palpiteiro. Palpiteiro. Tem mil piadas sobre palpites. O Amicus Curi é um cara que dá palpite. É uma intervenção terceira diferenciada, uma lógica. Mas dependendo do mandado de segurança, coletivo ou individual, da aptidão desse mandado de segurança gerar uma decisão paradigmática, a intervenção do Amicus Curi é muito bem-vinda. dentro da lógica dos precedentes brasileiros. O mandado de segurança é uma ação que em algum momento pode vir gerar um precedente. Aliás, grandes mandados de segurança tributários chegam rapidinho lá nos tribunais superiores e com aptidão de gerar precedentes para o país inteiro. O tributo é constitucional, não é constitucional, isso é assim, isso é assado. Então, o Amicus Curi é bem-vindo também no mandado de segurança. Não vejo problema nenhum. Aí vem a ideia da liminar. o aliminar do mandado de segurança é algo, até a ministra Carmen Lúcia, hoje, já há muito tempo, mas do Supremo, que, enfim, é uma grande administrativista, uma grande constitucionalista, antes até do Supremo, foi procuradora-geral do Estado de Minas, lá eles chamam de advocacia geral, não procuradoria geral, e tem textos importantes, e a ministra Carmen Lúcia num texto de aliminar o mandado de segurança, ela chega a dizer da importância dessa aliminar, é meio que algo intrínseco ao mandado de segurança. Realmente, olhando a prática, é muito pouco comum a gente ver o mandado de segurança sem pedido de liminar. Porque mesmo que o mandado de segurança ele corra de uma maneira muito rápida, ele tem um trilho muito curto, a prática mostra que há mil coisinhas, inclusive, a fila no gabinete do juiz que pede que ele seja realmente julgado em 50 dias, que é a previsão da lei. E mesmo 50 dias, mesmo que a gente conseguisse, não, daqui a 50 dias esse juiz ele julga. E se o meu direito lesionado ou ameaçado não aguentar esses 50 dias? Então, eliminar é isso. José Cretela Júnior, outro grande administrativista da velha geração, dizia, eliminar, e não deixa ter muita verdade nisso, e didático, eliminar, e aqui falando de mandado de segurança, é um verdadeiro pronto-socorro. Então, é um jeito que o juiz tem para tentar arrumar. ou porque defere ou porque indefere, mas o juiz intervém para tratar do assunto. Ele tenta curar ou não curar, isso também, para nós do direito, isso é uma questão de ponto de vista. Concedeu a eliminar, curou o impetrante, o particular. Negou a eliminar, curou o Estado, fortaleceu o Estado. Então, alguém vai ser curado, seja porque defere, porque indefere. Então, essa eliminar, ela dialoga com o Código de Processo Civil, que hoje permite uma tutela provisória clássica de urgência, que é a que está prevista no mandato de segurança, é a ideia de urgência, probabilidade de direito, a lei do mandato de segurança chama-se de fundamento relevante e perigo na demora, quer dizer, não dá tempo ao juiz de estabelecer o contraditório, falar que vai fechar amanhã, e na prática é muito comum, eu tenho até 10 dias para fechar o negócio, mas eu vou impedir esse mandato de segurança no nono dia. Haja sangue frio, eu não faria isso, e não recomendo que se faça, mas daí o juiz fica desesperado, vai fechar amanhã, meu Deus. E tem uns autores que falam uma coisa que eu não gosto, mas funciona na prática, eu acho que está errado isso, que é a teoria da gangorra, já ouviram falar isso? Que quanto maior o perículo imora, menor o fundamento relevante, isso é bobagem, não está escrito em lugar nenhum, mas o juiz que se sente pressionado pelo fator tempo, o juiz inexperiente, certamente, o juiz inexperiente não está nem aí, meu amigo, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor teve 30 dias para enfrentar esse negócio, o senhor vem hoje no 29º, brincando comigo, tinha até, isso aí era aquela de plantão, nada a ver, ou seja, não me impressionam pelo perículo, vou examinar, não é que o juiz ficou de mal, mas não me inventa dizer que eu tenho um dia só, o senhor tinha 30, mas, é o clássico do mandato de segurança, e também, é o que eu digo só, não adianta só pressa, tem que ter o fundamento relevante, agora, o código, é curioso, o código aqui, ele trabalha com o inverso, o que o código chama no 311, de tutela provisória, dá evidência, é aquela situação que dispensa o perigo na demora, e eu acho que isso é um indicativo do que eu estava falando, do acerto do que eu estava falando, o código nunca dispensa o fundamento da ação, ou seja, permitir que o juiz fale, nossa, pelo que você está dizendo, parece que você tem razão, em algumas situações, de tão claras, de tão bem documentadas, e aqui é uma situação que eu acho que cai bem em mandato de segurança, é aquela situação em que a tese jurídica do teu mandato de segurança, se amolda algum precedente de tribunal, é a tal da tutela provisória da evidência, que é a tutela, tem urgência, independente de urgência, então você não precisa nem em rigor dizer para o juiz, olha juiz, inclusive, o assinante tem que decidir logo, porque senão será tarde, não, é um pouco diferente, de juiz, eu tenho tanto direito, tanto direito, porque os tribunais já decidiram, a jurisprudência já se formou, no meu sentido, e eu consigo provar aqui, com a prova pré-constituída, que eu estou nessa situação de fato, então me dê a eliminar por este fundamento, nem precisava, mas eu vou pedir, e óbvio, olhando em termos de prática, o advogado fará bem, na minha opinião, se conseguir escrever as duas situações ao mesmo tempo, é como se ele tivesse duas chances de sensibilizar o magistrado, tanto pela urgência como pela evidência, a evidência é um pouquinho mais difícil, eu acho que essa situação dos precedentes, não é para todos os casos, mas havendo precedente, a lei na urgência, mesmo que não houvesse urgência, tem a evidência, uma coisa que a lei é uma conquista, até prática, aceita, sem ressalvas, a recorribilidade da decisão que concede ou da que nega a eliminar, que é isso antes da lei, a lei de 2009, era uma desgraça, orientei uma vez uma aluna de graduação, iniciação científica de graduação, que se predispôs a fazer um trabalho para verificar no TJ de São Paulo como era essa questão antes da lei, estou fazendo 30 anos de PUC esse ano, então tem uma experiência boa, mas antes da lei e uma excelente aluna estava lá de Ribeirão, estava morando em São Paulo, uma ótima aluna, e fez uma pesquisa e deu mais ou menos assim, 49% a 51%, ela fez pesquisa, naquela época era pesquisa nas revistas de jurisprudência e indo ao tribunal e fazendo entrevista, perguntando para o seu inventuário, para o desembargador que quer receber isso e tal, uma pesquisa mesmo de campo, uma metodologia um pouco improvisada, mas funcionou bem, e ela trouxe centenas de decisões que dava esse parâmetro, 49% a 51%, para mostrar que a questão era super discutida, particularmente, a doutrina em geral, eu mesmo sempre disse, não, cabe, o CPC aplica subsidiariamente e tal, enfim, resolvendo, se diz que cabe a recorribilidade plena, seja na primeira instância, seja o agravo interno lá, quando a gente impeta o mandato de segurança diretamente no tribunal. dependendo da autoridade com a torre, sempre o mandato de segurança diretamente no tribunal. Prefeito da capital de São Paulo, por exemplo, é direto no TJ, prefeito de Campinas não, que cai na vara de fazenda pública, e a Constituição do Estado de São Paulo só prevê o foro por prerrogativa para o prefeito da capital, o que é um absurdo, na minha opinião. Nada justifica isso no mundo moderno. O ideal seria cair sempre no TJ ou sempre na primeira instância, mas discriminar, no bom sentido, o prefeito da capital em relação às cidades, como Campinas, e com que me perdoem as menores, mas as grandes cidades de São Paulo, inclusive Campinas, falo isso por óbvio, porque é isto, não faz sentido nenhum. O Rio de Janeiro tem um critério, municípios acima de 200 mil habitantes, vai para o TJ. Aí é um critério que me parece mais razoável, é como se dissesse, o juiz de primeira instância aguenta até 199 mil, 999 munícipes na orelha dele. 200 mil vai para a Desembargatã. Ou no Paraná, que é tudo na primeira instância, inclusive da capital, Curitiba. Na estadual, na federal é outra coisa. Até porque a federal dele está em Porto Alegre. Enfim, mas são coisas interessantes. E para os eminentes advogados e advogadas aqui presentes, que isso é uma delícia para o advogado. Sustentação oral. Agravo de eliminar, inclusive mandar a segurança, sustentação oral. Está previsto no CPC. Ah, mas tem muita sustentação oral, não dou conta de julgar. Tem muita gente doente e o cara tem que atender no posto também. É fato. Tem muita gente para votar e tem que pôr todo mundo para dentro da junta eleitoral porque tem que votar. E assim vai. Com ordem, com respeito, cada um desempenhando seu papel. e tem um lado positivo nisso. Um lado de cidadania, um lado de consciência, um lado de a coisa está funcionando. O que a gente pode fazer? E é difícil. Não digo que tem pouco trabalho. Não, muito pelo contrário, tem, mas tem que compatibilizar. Tem que compatibilizar. Então é isso. Aí tem restrições contra eliminar. Aqui é uma coisa triste. Eu tomo a liberdade de falar isso em caráter público, não há problema nenhum. Quando isso entrou no Código, estava já o Código tramitando na Câmara dos Deputados. Eu fui perguntar para o relator, o senhor não pode pôr essa restrição aí que é clássica para o mandado de segurança no Código de Processo Civil restringindo eliminar, tutela provisória? Ah, mas a gente está repetindo só aquilo que estava lá na lei do mandado de segurança desde a década de 50. Então não pode eliminar o mandado de segurança para desembaraço aduaneiro, não pode eliminar o mandado de segurança para pagamento de funcionário público e não pode para pegar o outro terceiro e eliminar o mandado de segurança para compensação tributária. Não pode. Você não pode no mandado de segurança, não pode na tutela provisória e tem o dito e ficou. Quem leu o artigo 159 não entende porque não está escrito desse jeito. Tem as remissões das leis. Então você precisa conhecer aquelas leis. E quando você está no VADEMECO em papel, vai ter que achar aquilo e acabou o tempo da prova. Quando você está ainda no planalto.gov, você ainda clica que você tem o Interlink, você vai e volta a rafirinha, mas tem que ler a lei mais fácil. Mas enfim, a questão é que no mandado de segurança, de fato, isso é verdade, essa é uma, entre aspas, tradição. A mim me anima a saber que o Conselho Federal do OAB entrou com essa outra dia aqui, com a 296, ação direta de inconstitucionalidade, o controle concentrado, comuníssimo para nós, lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo, impugnando alguns dispositivos da lei do mandado de segurança, um deles era justamente o artigo 7º, parágrafo 2º, onde tem as restrições. E o Supremo acolheu a argumentação dizendo que sim, é inconstitucional a restrição da liminária do mandado de segurança. Então, reforçando aquela ideia desse acesso privilegiado e da liminária embutida, como pronto-socorro, etc. E a questão é saber se isso se aplica para as hipóteses da tutela provisória também. Eu tendo a dizer que sim. Tem até um texto meu, como é gratuito, não estou aqui fazendo merchand de livro, vou até fazer merchand de livro, mas esse é da revista da Presidência. Então, vocês pegam lá, é a Suprema, ou saiu na Suprema, não é a revista da Presidência, sei lá, agora é uma dessas, ou a revista, não, é na Suprema, a revista da Presidência, a Suprema, que é a revista do Supremo Tribunal Federal, eu analisei esse acórdão dizendo que se aplica também para a tutela provisória. É um precedente que vai além da lei do mandato de segurança. O problema é que não foi impugnado nessa de, e em rigor, está preservado para o mandato de segurança e para as tutelas provisórias em geral a suspensão de segurança. Suspensão de segurança é um pedido que só a Fazenda Pública pode fazer, lógico, por intermédio da advocacia pública, que, independentemente do acerto ou do desacerto da decisão, pode sensibilizar o presidente do tribunal a suspender a eficácia da decisão, porque ela cria uma dificuldade, ela cria um entrave financeiro, político, social, econômico, muito frequentemente econômico, para o Estado, município, para as pessoas de direito público. Então é mais uma inconveniência de manutenção da liminar do que propriamente um desacerto do juiz. Por outro modo, a gente poderia dizer, estou vendo que a decisão está certa, isso não vem fundamental assim, mas só para a gente entender. A decisão até está certa, mas isso causa um ônus, causa um atraso para a obra pública, essa obra pública tem que acabar, então toca. só que o argumento é que a obra pública era toda superfaturada, a licitação estava dirigida, o know-how da obra pública era totalmente defasado, que a obra pública inclusive desmoronava. Não, mas tem que fazer. Toca. E é um problema. Porque se o juiz da primeira instância viu que tinha algum problema, o certo seria o tribunal analisar se há ou não há o problema. e, óbvio, confirmar ou até infirmar o que o juiz da primeira instância fez. Não, o juiz errou, está tudo certo, isso tudo bem, esse é o jogo. E, óbvio, que prevalece a decisão do tribunal, não há dúvida, a homenharia é clara. Agora, não, eu até antevejo, repito, não vem fundamentado assim, mas esse é o raciocínio, mas isso cria um prejuízo ao hierarquia e prejuízo. É o contrário, o prejuízo ao hierarquia é o superfaturamento. Tem umas notícias, aí é na eleitoral de município, é fogo, as notícias vêm atuando, mas tem umas coisas lá na minha terra, não posso falar daqui, eu falo da minha. Nossa, se metade daquilo for verdade, está feio mesmo. Mas é isso, toda hora. Ah, por isso que estão recapiando a cidade de São Paulo inteira, hum, da bandeira, só não posso falar, porque é estadual. Mas do município, é do município. Então, tudo. Né, então, ah, mas é muito séria a alegação. Então, a suspensão. Eu não entendi, Cássio. Ah, de forma bem simples. Mandado de segurança, agora é o Superman. A suspensão de segurança é o que? É o que? A kriptonita. Ele tira o superpoder do mandado de segurança. É isso. mas ele continua lá. O mandado de segurança, fraquinho. Porque quando o Superman tem contato com a kriptonita, ele fica com aquela cara, desnutrido, parece o Jeca Tatu. Mas é o Superman, aquele cara, sem os superpoderes, etc. Tem as esquisitices dos super-heróis da década de 40 dos Estados Unidos. A principal deles é usar a roupa íntima por fora e não por dentro. Mas, enfim, isso é problema deles. tanto que os atuais, esses remex, eles dão uma arrumada nisso. Dão uma arrumada. E aqui, alguns aspectos procedimentais importantes e práticos. Eu acho que essa é a proposta sempre. Cumprimento provisório da sentença concessiva. Aliás, isso para a 15ª semana jurídica. Pergunta sociológica. Por que nós não executamos provisoriamente como deveríamos? Não sei. A gente ganha lá no tribunal e fica um olhando para o cara do outro e não faz nada. Ah, porque o cara vai entrar para um recurso especial extraordinário. Pois é, ótimo. Está fazendo o direito dele. A parte contrária, o colega, é o direito. Vai recorrer. Que nem eu não culpo a advocacia pública porque formula pedido de segurança. Tem que formular. Aliás, um mau advogado público é o que não formula pedido de segurança. Porque o advogado público é vocacionado para defender o interesse do Estado, do município. Não tem aí. Está fazendo o papel dele. Está certíssimo. Tem que fazer mesmo. Não há dúvida. Aqui é a mesma coisa. no TJ, no TRF, vai entrar com o recurso especial extraordinário. Fazer um trabalho dele. Só que é que está. Recurso especial extraordinário não tem efeito expensivo. E o que significa isso? Que eu posso executar aqui na primeira instância. Mas é raro essa execução. Rara. Rara. E quando tem raro, o pessoal acha ruim. Eu estou executando? Como assim? Ué, não tem efeito expensivo. No mandado de segurança, isso já decorre da sentença. O juiz concedeu, já cabe a execução provisória. Salvo nos casos em que é vedado a eliminar. E aí eu diria, esse artigo também cai por terra, por tabela, com a decisão do Supremo. Embora ele não tenha se pronunciado, é por arrastamento. Não está escrito no acórdão, mas o raciocínio é isso. Porque aqui é duas vezes inconstitucional. Porque a sentença já é o juiz tendo certeza da situação. Se achando que tinha razão, já podia executar, imagina depois que ele confirma a própria eliminar, ou pelo menos julga com certeza. Valores pretéritos e mandado de segurança, que é justamente a dissertação de mestrado dessa nossa colega, a Roberta Gementi, lá da PUC, orientando a minha querida amiga e grande professora, a professora Isabela Bonfá de Jesus. E eu tive o privilégio de participar da banca. Aqui, a lei sugere uma restrição para o mandado de segurança. Então, dizendo, para ser coerente com tudo que eu falei de mandado de segurança até agora, qualquer restrição em termos de mandado de segurança é indevida. Esse é o grande finale, fazendo um pequeno spoiler. Então, por que não permitir que o mandado de segurança surta, gere efeitos também monetários? Então, para pegar o exemplo tributário, que sempre me pareceu absolutamente perfeito, por mil razões, mas focando nisso. Eu entro com o mandado de segurança falando, olha, estão me cobrando um tributo indevido, eu quero deixar de pagar o tributo. E, quanto a isso, ninguém duvida. Inclusive, eliminar que, por si só, suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o Cássio está, a partir desse momento, desobrigado a recolher o tributo. Ou seja, daqui para frente, eu resolvo a minha vida. Mas, juiz, vírgula, mas acontece que eu recolhi uns tributos indevidamente. Eu queria usar a sentença dizendo que o tributo é indevido para também recuperar o que eu paguei. A jurisprudência clássica do Supremo, essas súmulas aqui, 269, 271, diz, não, não, tem que entrar contração. Só que o Código de Processo Atual, tem um artigo bonito lá, o 515, inciso 1 do CPC, ele diz, com todas as letras, que a sentença, na verdade, a decisão, não é só a sentença, qualquer decisão, que reconhece a exigibilidade do crédito é título executivo. É esse o caso. Não escreve com essas letras, mas é a mesma ideia. pagou indevidamente, decorre isso, logicamente, da sentença. Por que eu não posso pegar essa sentença e cobrar para o passado? Ainda que se valendo, e nunca disse o contrário, particularmente, a Roberta também não fala, o modelo de execução contra a fazenda. Apura o valor e vai para o precatório. Porque a fazenda pública paga como regra por precatório, lês, dotação orçamentária para o dia de São Nunca. Lógico, na prática, tem data certa, mas paga no dia de São Nunca. Pelo menos os retroativos, os passados, Maria. As pessoas morrem na fila aos milhares. Isso é um problema sensível que a OAB em todos os níveis trabalha, mas é uma tristeza, 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 uma indiferença, assim, assustadora. Enfim, seria uma forma de resolver o problema. Mas, outra forma de resolver que o STJ gosta dessa súmula 461. Não, em vez de precatório, isso acontece muito no âmbito federal, compensa crédito com débito. isso é uma maravilha. O dinheiro move, não fica criando fila no precatório, as empresas vão abatendo créditos, débitos, vai continuando, gerando riqueza, no bom sentido. O país tem uma ordem capitalista por trás disso. Eu gero riqueza, eu pago mais tributo, eu gero emprego, eu pago meu empregado e todo mundo ganha, no bom sentido, cada um fazendo o seu papel. o Supremo, em decisões recentes, aqui nessa primeira, o tema 831, mas sobretudo nessa 1-2-6-2 aqui, o tema 1-2-6-2, deu a entender. É uma das últimas decisões da ministra Rosa Weber aqui, antes da aposentadoria. Com a devida vênia, de sua excelência, lógico, mas com a devida vênia, é uma decisão que sugere que essa súmula 461 tem que ser arriscada no mapa. Falando claramente, o seguinte, ganhar o mandato, daqui para frente, é problema seu. Você quer recuperar o passado? Recupera. Nos termos da minha súmula, de 1963, 269, 271. Você entra com outra ação. Aí, com a devida vênia, depois vem falar que tem processo de marido, vem falar que é ineficiente, é óbvio. E se bobear, ainda vão dizer, ainda vão criar uma, quando todo mundo começar, não, prescreveu, por quê? Não suspendeu para o passado. Então, data vênia, esse, para quem gosta como eu, dos precedentes, esse é, dá para ficar seis meses até a semana jurídica de número 60, a gente vai estar discutindo e, sei lá, de repente, até me convenço do meu desacerto, mas isto é algo a ser investigado. Quem é estagiário? Quem é estagiário, levanta a mão. Muito bem, estagiário tem que contar prazo. Então, se põe, porque advogado não faz isso. Advogado não conta prazo. Advogado confia no estagiário, não é assim? Depois perde o prazo e despede o estagiário. Isso que é legal. Brincadeira. Não. Havendo dúvida de prazo, gente, aprendam isso. Protocola no prazo menor. Dica de processualista. Aí você nunca perde o prazo. Simples. Se o problema é esse, você protocola no menor. Mas aqui a brincadeira, a discussão é, os prazos em mandato de segurança são em dias úteis ou não? Ao meu ver, prazo processual, tudo bem. Não há problema. Mas tem julgado, tem doutrinador dizendo que não. Na prática, não contem. Muito bonito escrever isso na doutrina, mas na prática, não brinquem. Porque o mandato de segurança é todo rapidinho. O prazo em dia útil, gente, é legal pro advogado. Podemos falar isso. Se põe na pele da parte. Porque o problema do cara não sai no final de semana, não sai no feriadão, não sai no carnaval. O problema da parte continua doindo, doendo, doendo. Ah, mas tô de boa, tô de férias na Disney. Legal. E a parte, né? Ah, mas eu trabalho sozinho. É complicado ser profissional liberal. É duro, né? E hoje em dia, mesmo que você esteja na Disney, o teu escritório tá no teu celular, né? E entrando ainda internacional. Home internacional. E você tem, de qualquer forma, o prazo material. O que corre em dia útil é o prazo processual. Prazo material, não. Olha que louco. O prazo pra impetração de mandato de segurança é prazo material. 120 dias. 120 dias, com certeza, corridos por um prazo, de acordo com a maioria da doutrina, decadencial. Ainda bem, aliás, porque contar 120 dias úteis deve ser uma dificuldade. Então, corre 120, conta mais de 4 meses e tira uns 10 dias que dá certo. não tem erro nenhum. E aí vem essa questão. Olha que curioso. O artigo 23 fala. Não, tem 120 dias pra impetrar. A OAB, naquela dica que eu já referi, questionou isso no Supremo. O Supremo, é, isso é inconstitucional. Toda doutrina diz que é inconstitucional. Por uma razão, quando eu falei de modelo constitucional do mandato de segurança, apareceu prazo lá? Apareceu? Quando eu recuperei aquela ideia de mandato de segurança com habeas copes, tem prazo. Alguém duvida que habeas copes não tem prazo? Enquanto o cara tiver esquecido lá na masmorra, eu consigo tirar ele por habeas corpus? Não há dúvida disso? Por que o mandato de segurança tem que ter prazo? Ah, porque é da tradição do direito infraconstitucional brasileiro pro prazo. E o Supremo tem súmula dizendo é constitucional sim. Aí, o Conselho Federal, na minha opinião, trouxe o assunto à tona novamente. Essa súmula é de 2013, pôs de novo pra julgar. Nem sei, acho que é tão pouquinho antes, mas enfim, é da última leva de sumas. Vamos julgar de novo. O Supremo não, é constitucional, é da tradição, então é com a devida ver, né? Alguém que vê, ao meu ver corretamente, a grandeza constitucional do mandato de segurança pra não permitir eliminar, também não deveria ver coerentemente, mas aqui é expressa a decisão, então não tem rácio decidente que justifique o entendimento, mas, né, tá aí. E aí, pra acabar, é isso. Então, voltando lá ao início, o mandato de segurança desde o seu surgimento é, né, e deve ser pensado como uma, eu ponho entre aspas, a ação inerente à cidadania. Quando eu escrevo sobre o assunto, eu chego até a dizer que, em rigor, a gente tem que levar a sério um dispositivo da Constituição dizendo que os atos inerentes à cidadania serão gratuitos. Eu chego a sustentar que nem custas judiciais deveriam incidir em mandato de segurança. para deixar, repito, aquela linha aberta do particular, não só contribuinte, particular, contra alegadas, ilegalidades e abusos de poder contra o Estado. Por isso, é um direito fundamental para nós, mais do que direito fundamental, cláusula pétrea, e aí cai naquela regra claríssima do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. É ineliminável da Constituição Federal. Cuidado com o discurso que alguns sustentam, podemos ampliar direito fundamental por emenda à Constituição, não podemos restringir. Porque é muito fácil, às vezes, ver, ampliar e restringir como antagônicos. O problema é aquela zona cinzenta, está ampliando ou restringindo? Sempre tem. Então, ah, não, mas eu só estou dando uma reguladinha. E nisso, você tira 120 mil pessoas, uma por dia, mil por dia do espectro judicial. Cuidado. E quem rigor independe de lei. Aí o artigo 5º parágrafo 1º. Nós temos lei, então o problema não se põe. Mas o que eu quero dizer com isso? A lei não pode desdizer o modelo constitucional. Isso vale para qualquer lei. A lei não pode contrariar a Constituição. Então, a lei que regulamenta o mandato de segurança não pode torná-lo menos eficiente, menos predisposto para essa finalidade de ação inerente à cidadania do que ele é na perspectiva constitucional. Foi isso que o Conselho Federal da Ordem quis fazer com a SADIN e aqui e acolá obteve êxitos. E que isso é importante. E, na minha opinião, deveria até ter obtido mais êxitos. A questão do prazo é claramente limitador da eficácia do mandato de segurança. Por isso que eu digo, do ponto de vista doutrinário, não há dúvida quanto à inconstitucionalidade do prazo. Lógico, do ponto de vista pragmático, gente, não deixa para impetrar os mandatos de segurança depois de 120 dias e ainda pede uma liminar. Vocês percebem que não fecha a conta? É óbvio. Mas o exercício vale a pena. Por alguma razão, não é culpa do advogado. Não é que o advogado sentou em cima nem nada. O problema só chega para o advogado porque é uma pessoa de uma camada social muito distante de tudo isso. Até essa pessoa conseguir esse tipo de informação demorou mais de 120 dias. Chega na mão do advogado, o advogado da tarde impede. Ah, não, já se passaram 120 dias. É isso, esse é o drama. Que é uma discussão que eu tenho com a devida vinda, uma crítica aguda que eu faço, um outro tema, mas só para dizer com aquela ideia que está no código, hoje era uma súmula do STJ, hoje está no código, da presunção de alimentos pretéritos para afastar a prisão civil de três meses. Não, pretérito é acima de três meses é pretérito, aí só por execução normal não cabe mais a prisão. Veja, isso numa camada social vai bem. Pessoas mais informadas, têm acesso a uma advocacia, tudo bem, têm acesso a uma OAB, sabem o que é a OAB, sabem o que é a advocacia, não tem advogado, mas sabem que se for na OAB vão indicar um colega. Isso é uma coisa. A outra coisa é a realidade social. As pessoas não têm ideia do que é o sistema de justiça. A mulher não sabe o que é ter direito, inclusive, contra o marido, companheiro. Ela sofre, sofre, sofre um dia, sabe se Deus por que fica sabendo, mas chega tarde, ah, não, não pode mais prender. E o cara está com oito anos de prisão, de coisa lá que não paga, de pensão não paga. E a prisão, vejo ninguém que é prender ninguém. é para o cara na porta, acorda. Você deve o mínimo de respeito a essa mulher, aos seus filhos. É isso que a gente está discutindo em uma ação de alimentos. É um pouco da reciprocidade da dignidade da pessoa humana. Não é verticalizado, é horizontalizado. Deveria ser. É isso. Então, a presunção, ah, se for uma presunção que admite para o outro contrário, mas o código sugere que não. Eu escrevo, não, tem que ler como presunção. Entendo? É a mesma coisa aqui. É um prazo aleatório de 120 dias. Não adianta jogar para 150. É sem prazo. Então, esse é um dos muitos exemplos que mostram muita coisa em termos de controle de constitucionalidade das leis brasileiras no campo do mandato de segurança. E mesmo a questão dos honorários, vejam, quando o artigo 25 fala não cabem honorários em mandato de segurança, o AB falou é inconstitucional, tem que caber. Aqui com a devida venda é o contrário. Por que que não cabe? Isso é explicado na súmula 512 que é de 68 e a súmula 105 do STJ que revidou isso. Porque quando você olha numa casa de advocacia sendo advogado falando em sucumbência, eu também quero. É normal. E muitos colegas vivem nessa sucumbência, Brasil afora, aliás, a maioria. E não há dúvida disso. E está tudo bem quanto a isso. Mas, veja, o convite inconstitucional do mandato de segurança não é isso. O mandato de segurança, quando ele isenta, ele tira a verba honorária, ele está falando o seguinte, pode entrar que não tem erro se perder. É a outra lógica. É uma forma de realmente deixar aquele caminho especial de acesso à justiça sem o grande fantasma da prática forense, que é se eu perder, eu tenho que pagar honorários. Então, não vamos entrar. Não estou falando que isso leva à aventura judicial. Não mesmo. Porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado tem que ter o discernimento técnico, vale ou não vale a pena, podemos ganhar, podemos perder, vamos ponderar riscos, etc. Mas isso ele pode levar em conta. Bom, pelo menos aqui, a minha escolha, ela é acolhida pelo sistema como inclusiva. Então, se eu entrar e mesmo que nós não ganhemos, nós não vamos pagar honorários. menos mal, porque senão, além de tudo, o cara perde, perde, perde e ainda tem que pagar honorário para o colega. Então, é uma forma de incentivar, olha que coisa curiosa, o controle jurisdicional pelo mandado de segurança. A gente tem algo parecido na ação popular. E uma consequência desastrosa. Se o juiz perceber que se litigou de má fé, cabe lá dez vezes. Pagará as custas em décuplo. Então, aqui é algo parecido e, ao meu ver, isso vem de bom tom, inclusive com aquela lógica que eu falei no começo, quiçá uma gratuidade inerente ao mandado de segurança para incentivar o uso. Agora, o cara começou a entrar com mandado de segurança demais, abusou do direito. Essa é uma discussão importante, que está, inclusive, em um tema repetitivo do STJ. Como todo direito, e o mandado de segurança, nesse sentido, é um direito a ser exercido. direitos exercidos de maneira abusiva devem ser reprimidos e sancionados. Não há dúvida. Isso é uma regra de ouro para nós no Estado Democrático de Direito. A liberdade vai até onde se cutuca o próximo. Então, é isso. Esse equilíbrio, eu repito, temos que partir do pressuposto que os colegas da advocacia, os impetrantes, vão ter esse discernimento. É nesse sentido e eu não tenho dúvida que terão. E com isso, eu concluo com o meu muito obrigado. Aí sim, o Merchanzinho, quiser dar uma olhada, eu falo bastante de mandado de segurança nesse aqui, mas podem comprar todos. Mas já passou o dia dos pais, então, mas deu isso. Isso é o que os pais querem. E se não for pai, é tio, se for, sempre tem alguém que vai querer. Natal está chegando, dia da criança, dia da independência. Para quem é muito religioso, o dia Nossa Senhora Aparecida, o dia do Jesus, em suma, o dia da República, olha aí, tudo isso antes do Natal ainda. Tá bom? Então, gente, obrigado pela atenção e estou disposto para a gente conversar. Obrigada, professor Cássio. É realmente muito bom, né, ouvi-lo sempre que tiver oportunidade. Eu acho que trazer o tema de um modo leve, né, que nos faz automaticamente remeter para tantas hipóteses que a gente encontra em processos ou em livros, né, é realmente muito importante. Nós agradecemos imensamente. Vou pedir para a doutora Maria Daniela, então, seguir aqui nos comentários. Bom, queria agradecer mais uma vez o professor Cássio por essa aula. É importante a gente ter uma dinâmica que possa conversar com todos, aqueles que estão iniciando na advocacia e aqueles que estão no aprofundamento. E eu, particularmente, gostaria de deixar em aberto se alguém quiser fazer algum questionamento, porque vejo que para você seria uma oportunidade bastante expressiva, né, de tirar alguma dúvida com relação ao próprio mandato de segurança. então, por favor. Pode passar lá o microfone. Eu queria saber que a doutora Maria Daniela não me lembrou. Eu ia, então. Eu ia, a Maria Daniela é tão gentil sempre, ela dá sempre umas coisas de Minas aqui, porque Campinas tem muitas qualidades, mas não faz doce de leite, não faz essas coisas aqui. Aliás, o estado de São Paulo não tem mais esse tipo de agropecuário, não tem nada, tem cana, caldo de cana. E como ela não trouxe caldo de cana, então, eu fico feliz que ela é mineira. mas ela coordenou uma vez lá numa classe de mestrado que eu tive o privilégio de ministrar lá na PUC. Era meu aniversário, não sei como vocês descobriram também, mas enfim, mas enfim, me deram lá, fizeram bolo, foi uma delícia, engordei uns três quilos aquele dia, bolo estava muito bom. E elas me deram uma camisa, I love mandato de segurança, porque era um crédito de mandato, e eu achei maravilhoso. Aí eu cheguei a pensar, sabe, aquela hora que, agradecendo a Maria Daniele, lógico, a todos os alunos lá daquele crédito, mas eu cheguei a pensar na hora que eu falo, ah, mandato de segurança o Superman e tal, eu ia abrir assim, sabe, com a camisa, I love, eu falei, eu não vou fazer, eu não tenho essa coragem. Aí eu fiquei pensando durante a palestra, bom, eu devia ter feito, só que daí eu devia ter me levado a ser naquela outra parte da palestra que eu falei do vinho, da cerveja, então, quem sabe um dia, depois de tomar uma, a gente dá a palestra, aí faz, sabe que nem um Superman, assim, legal, aí vai aparecer, mas não vou fazer, será que é legal? No TikTok deve ter alguém que faz, né, aí eu, ainda por cima, eu estaria copiando, né, mas a ideia é minha, vocês podem falar. Por favor, doutor André. Bom, professor, primeiramente, obrigado, parabéns pela brilhante exposição, a minha questão vem um pouco até de ordem prática, acontece em algumas decisões, os juízes dizerem que está havendo um abuso do uso do mandato de segurança principalmente em matéria tributária, e aí determina uma adequação do rito ao rito ordinário, isso antes mesmo, até mesmo de analisar, eliminar, e aí o contribuinte fica nesse impasse entre insistir no rito do mandato de segurança, porque ele entende que é cabível, ele justifica ali a necessidade, ou atender a determinação do juízo em adequar o processo ao rito ordinário, ainda que justificando até mesmo o risco da sucumbência, a gente sabe que o mandato de segurança não é só para afastar o risco da sucumbência, isso seria realmente um desvirtuamento do Instituto, mas acaba sendo estrategicamente interessante utilizá-lo justamente por causa disso também, então havendo esse suposto conflito de rito entre o rito processual e o rito do mandato de segurança, a minha pergunta seria, cabe o judiciário dizer, atacar isso, falar assim, não, eu entendo que não é mandato de segurança, é rito ordinário, e considerando que não é nem o mérito da questão, eu não vejo possível de recorrer disso, porque não é liminar propriamente dita, então assim, quem decide o que é mandato de segurança quando se depara com essa negativa? Essa é uma belíssima questão, super sofisticada, é, eu acho que tem um pouco de verdade nas duas coisas, do ponto de vista do processo puro, a gente tem uma teoria de nulidades processuais, né, que vem do código, que é muito forte com a ideia de conteúdo, mais do que de forma, né, e quanto a isso, a ideia de fungibilidade, inclusive de meios, né, que até, então, nesse sentido, a gente poderia albergar essa hipótese, o problema é aquela, olha só, o mandato não é forma, é um direito diferenciado, com todos aqueles predicados, né, do início da minha fala, então, é uma questão mesmo, veja, eu, como advogado, do ponto de vista da estratégia, levando em conta, inclusive, a questão da não sucumbência, pelo menos de honorários, etc, obter pelo mandato de segurança, o juiz mandou eu emendar, eu não emendo, ah, o juiz indeferiu, eu recorro, porque aí vai ser sentença, e aí eu vou recorrer, né, eu pro tribunal, ah, mas nesse meio tempo eu não tenho que eliminar, bom, tenta eliminar durante a apelação, lógico, você tem um belo obstáculo, mas, eu digo, vai tentando, tentando, agora, realmente, há uma hora, tem que ser mais pragmático, então, ter uma jurisprudência que vai ser positiva, prevalece o entendimento, e aí é excepcional, de que a desistência do mandato de segurança pode se dar a qualquer tempo, então, você desiste, desiste, deixa, o barco afunda, e aí você entra com outra ação, cuidado com o prazo prescricional, nem sempre você vai dialogar com a ideia da interrupção pela notificação, se é que houve, porque às vezes nem houve, né, então, mas eu acho que é uma questão de coerência, de insistência, agora, lógico, se do ponto de vista da, da, de delineamento da estratégia, o problema aí é o direito líquido e certo, quando a questão tributária, ela só é demonstrada com laudos, contábeis, coisas complexas, aquele monte de número, às vezes aquele monte de documento, montinho de nota fiscal, tal, a coisa que eu digo, é ver, ou tentar convencer o juiz, de juiz, isso aqui está, isso aqui é o pano de fundo, mas não é, a questão é jurídica, etc, eu não preciso, evidentemente, ninguém vai precisar examinar as notas, uma por uma, e o que precisar está aqui, é um laudo, resumo, tudo isso, e aí vê o comportamento da autoridade, o patro, um inimigo para isso, é que no código, tem um dispositivo, por incrível que pareça, eu nunca vi, dialogar assim, no dia a dia, forense com o mandato de cobrança, mas tem sentido, com a ação monitória, o juiz, ele recebe a ação monitória, analisa a ação monitória, diz, não, isso aqui não é ação monitória, entre com a ação de cobrança, tem esse dispositivo no código, que é, repito, dentro dessa lógica, mas entre a ação monitória, a ação de cobrança é menos ruim, porque as duas, são mais próximas, do que o mandato de cobrança, o mandato de cobrança, realmente é muito peculiar, a própria intervenção do MP, se justifica, fosse uma ação de procedimento comum, não se justificaria, e assim vai, mas eu acho que é coerente insistir, e resultando em uma sentença, agora, mesmo a decisão, a gente não pode falar dos paixos, a decisão que manda emendar, é agravável, não pela lei do mandato de cobrança, mas pelo 1015 do CPC, conjugado com o tema 988 do STJ, que é aquele que vai dizer, olha, vai caber a grava de instrumento, toda hora que não der para segurar a ponta, é isso que diz, se não der tempo, você está com uma grava, tem que recorrer lá, porque o teu prejuízo é imediato, se prevaleceu no STJ, então, uma forma de tentar, levar pelo menos, para o TJ, para o TRF, para ver o sentimento, agora que eu digo, o tribunal também, falou, não doutor, isso aqui é tudo, meu direito de certo, aí também, opa, falei, obrigado pelo toque, vamos abandonar o navio, e vamos, porque aí você vai perder, aí também você não vai querer, dali a 12 anos, ter uma decisão, reconhecendo a inadmissibilidade da ação, é muito ruim, em qualquer campo, e aí também, mesmo sem sucumbência. E só um comentário, professor Cássio, André, os demais, essa questão da, do cabimento do mandato de segurança, porque se houvesse, o que a gente não vê muito na prática, a conversão para uma ação de rito ordinário, para aproveitar eventualmente, atos ali praticados, porque a questão da prescrição, é algo bastante sensível, e o questionamento de como, se a gente vai ter, precisa de uma certa celeridade, se eu tinha eventualmente uma liminária, e depois foi caçada, como é que vai ficar a questão dos efeitos disso, porque acaba dando impacto, e é aquela situação, se o juiz falar, olha, então vou converter aqui em rito ordinário, mas você deu o valor da causa, um valor ali simbólico, enfim, só para fingir alçada, alguma coisa nessa questão, e vai ter o direito de exercer uma manifestação, não, olha, no rito ordinário, eu não quero arriscar, porque afinal de contas, a proteção do direito, ela é uma faculdade que o judicionado tem de acionar, porque dependendo da situação, dependendo do risco, talvez não valha tanto a pena com relação a isso, se alguém quiser fazer mais algum questionamento, professor, pensando em mandato de segurança contra órgão público, o senhor falou do líder de consórcio passivo necessário, sempre a autoridade coatora, e a pessoa jurídica que ela pertence, normalmente as sentenças, elas se dão em conceder a segurança, em desfavor da autoridade coatora, e não é raro a autoridade coatora descumprir a decisão, e aí há medidas coercitivas para fazê-la cumprir, como as treintes, por exemplo, e quem normalmente presta as informações nos autos é a Procuradoria Municipal, ou o Estadual, enfim, ou a representação judicial ali, para, de fato, ter esse direito garantido, normalmente tem que entrar com o cumprimento de sentença, e também não é raro descumprir o cumprimento de sentença. Executamos a multa, nesse caso, as treintes, seria possível ser em desfavor da pessoa da autoridade coatora, porque se for da pessoa jurídica, se torna precatória, então, eu entendo que seria em desfavor da autoridade coatora, pessoal. Isso é boa também, veja, ao meu ver, hoje, com base na lei de 2009, aceitando que exista o liso consórcio, na minha opinião, o liso consórcio é muito claro, o passivo necessário, a resposta está encaminhada, a autoridade coatora é ré, e uma eventual multa, para forçar o cumprimento, é também contra ela, pessoalmente, sem prejuízo de dirigir essa multa, também a pessoa de direito público, e, de repente, o que faltava, tinha que devolver a medalha, não devolveu, até contra aquele particular, que é réu também, o beneficiário, aquela coisa, dependendo, lógico, não nisso, mas uma outra situação, naquilo que diz respeito ao retorno ao status quo antes, então, não vejo problema nenhum, antes mesmo da lei, eu sustentava essa possibilidade, quando era mais claro que só a pessoa de direito público, eu propunho lá uma espécie de desconsideração da personalidade, da pessoa pública, para buscar a autoridade coatora, porque, no fundo, é o cara que decide, então, ao meu ver, não há problema nenhum, e quando eu digo que é fundamental a participação do MP em mandato de segurança, também por isso, eu vejo, um descumprimento de ordem judicial, é crime tipificado como tal pela lei do mandato de segurança, crime de ordem pública, MP, e ato de improbidade administrativa, também o MP, não é o único, mas é o grande, legitimado, altamente vocacionado, por esse tipo de coisa, então, o mandato de segurança, a presença do MP, além de tudo, vai permitindo, cercar, no bom sentido, uma autoridade, ou uma entidade, um órgão, recalcitrante com relação ao cumprimento, e aqui é uma coisa interessante, ah, mas que absurdo, como assim, veja, o juiz concedeu, então, não é que a gente está suscitando, a decisão do juiz é eficaz, aliás, eliminar é imediatamente eficaz, se não houver agravo com efeito expensivo, ou se não houver suspensão de segurança, a sentença do mandato de segurança que concede, é imediatamente eficaz, se não se obtiver um efeito expensivo, ou até a suspensão da sentença, quer dizer, é para valer, essa é a tônica do processo atual, o juiz concedeu, o juiz disse que o fulano tem direito, esse direito tem que ser realizado, isso é a importância até dessas medidas atípicas, que a gente vai pegar do CPC, porque aplica-se subsidiariamente, subletivamente, inclusive, lógico, a multa, porque dizem que a multa, mais do que tirar a carteira de motorista, quando o cara tem patrimônio, a multa, ela é importante porque ela, dizem, fere o órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, não, mais do que, então, é isso, e lembremos, lembremos que a lei de ação popular, diz que quando o cidadão, multado, é agente público, a lei de ação popular, diz isso, todo mundo esquece, pode descontar, do lerite, então, ele que vai correr atrás do prejuízo, maravilhoso, e é réu, é réu, então não se põe o problema, ah, o cara é terço, não, o cara é réu, descrito como tal na petição inicial, e vai correr isso tranquilamente, vai, que é o que a lei diz, né, então, ao meu ver, fecha. Obrigado. Mais alguém? Gostaria de fazer algum questionamento? Professor, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, que eu fui sua aluna, na graduação, e eu estava bastante ansiosa, para vê-lo novamente, dando uma aula presencial, me trouxe muitas boas lembranças da graduação, obrigada. Na verdade, acho que a minha questão é mais um desabafo, do que uma questão, propriamente dita, em relação à tutela de evidência, eu já fiquei bastante frustrada, com a tutela de evidência, principalmente, quando ela não é fundamentada em alguma decisão, é de tema repetitivo, enfim, quando ela é de fato, é fundamentada na evidência, porque me parece que o termo evidência é muito subjetivo ainda, e me parece também que os juízes, eles têm um certo receio em conceder liminares com base na evidência documental, enfim, documental, de fato. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente não consegue eliminar, a gente também fica com receio de recorrer e conseguir, de certa forma, a... animosidade, do juiz não gostar muito, você se sentir contrariado, estou falando bem a prática, como ela é. E eu queria saber o que o doutor pensa sobre isso, se já viu casos de sucesso na evidência documental, de fato, como contornar, de alguma forma, esse receio do juiz, porque, às vezes, dá vontade de ir lá no tribunal e desenhar para o juiz, para o que está muito evidente. Fala isso, pessoal, que está... Obrigado, obrigado pelas gentis palavras de início. Enfim, a tutela da evidência, ela é um dispositivo novo, um instituto novo que, digamos, a doutrina está estudando, temos ótimos e grandes estudos, mas eu diria que a prática ainda não viu. e esse diálogo da tutela da evidência com o mandato de segurança também não tem sido assim tão aceito. Particularmente, a minha visão, muito tranquila quanto a isso, eu acho que esse diálogo CPC-mandato de segurança não é um problema para mim, mas é um problema para vários. E é por isso que eu quis dar um exemplo que me parece o menos complicado, o menos tormentoso, que é quando você tem o precedente aplicável ao teu caso, como você tem o ônus da prova, do fato constitutivo já com a inicial, o direito líquido e certo, seria uma questão de subsunção mais tranquila. Agora, a tutela da evidência com o ônus da prova é mais difícil mesmo. E eu acho que ela teria um pouco mais de dificuldade para o mandato de segurança justamente porque o mandato de segurança é um procedimento muito curto, onde na verdade você não tem um debate de contraposição. Isso funciona mais no procedimento comum, onde o autor alega e dependendo do comportamento do réu inverte ou não o ônus da prova, dispensa ou não o ônus da prova, e aí essa tutela da evidência com base no inciso 4 tem mais sentido, sabe? Mas é o que eu digo, acho que tem que ir pensando, é o que eu disse, o advogado, a advogada, ele tem esse ônus de fomentar o debate, de chamar a atenção do judiciário até para temas novos como esse. E um dia, menos dia, isso vai ganhando uma simpatia, vai ganhando contornos, a gente vai ter muito indeferimento, vai ter muito indeferimento no grau, vai mudando, as gerações vão mudando, vão se acostumando mais, vai se criando um, enfim, um, algo mais, mais plausível, mais simpático mesmo, mais contextual para os institutos novos, no caso, a tutela da evidência. Eu acho só isso, como eu disse, vale a pena, talvez, na prática, a gente tentar se esforçar, no bom sentido, para acumular os fundamentos. Embora, todas as vezes que eu tenha visto na prática acumulados, o juiz vai, na tutela da urgência, nem olha para a tutela da evidência, menos mal, se servir o pedido de tutela da evidência para olhar com mais carinho a tutela da urgência, já está bom, do ponto de vista pragmático, e tanto faz o fundamento concebendo, mas é isso. Bom, eu acho que é isso, o mandato de segurança seria possível ficar discutindo aqui, indefinidamente, porque são elementos de direito que a gente trabalha no dia a dia, além do que, todo mundo saiu daqui bem enriquecido para trabalhar tanto na prática, quanto na teoria, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, ao professor Castro, por estar aqui conosco, a doutora Luciana, que vem abrir essa semana jurídica e ainda hoje, num dia tão especial que é aniversário dela, e ela está aqui prestigiando essa oportunidade que nós temos de ter o professor Castro aqui conosco. Então, até para que todos possam sair daqui ainda com ânimo, ela possa ainda aproveitar pelo menos um pouquinho que é direito dela, antes que tenha um mandato de segurança contra nós aqui, das próximas questões, e para que a gente possa ter o professor Castro aí voltando com bastante segurança e bastante tranquilidade, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos aqui conosco na OAB, desejar uma excelente semana jurídica, que todos saiam daqui enriquecidos e não deixem de aproveitar a oportunidade, porque, felizmente, essa semana está bem recheada, nós começamos realmente com o pé direito. Então, boa noite a todos, Muitíssimo obrigado pela presença de vocês e vamos em frente. Até a próxima semana do vídeo, né? Foi um prazer. Foi um prazer, viu, professor? Muito obrigada. Foi realmente um aniversário digno de quem gosta de processo civil, né? Muito obrigada. Uma ótima noite a todas e a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.